Claro, aberta a 29ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior e considera aprovada essa reunião, se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. O ofício da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 11.197 e 11.253 de 2022. O ofício do senhor Antônio Alvimar de Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, agradecendo votos de congratulações aprovado por esta Casa em comemoração aos 60 anos da referida universidade, em atenção ao requerimento 11.241 de 2022. O ofício do senhor Vanderlei Cândido de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando cópia da moção 23 de 2022, aprovada por esta Casa Legislativa, por meio da qual manifesta apoio aos profissionais da rede estadual de educação e solicita ao governador do Estado que envide esforços para pagar o piso salarial de 2022 aos professores, com reajuste de 33.24%. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 12.838, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que anule os efeitos da exoneração dos diretores escolares retirados de forma arbitrária pela Secretaria de Estado de Educação, reintegrando-os aos seus cargos em respeito à decisão das comunidades escolares que os escolheram democraticamente em consonância com o inciso VI do artigo 206 da Constituição Federal. As exonerações ocorreram nas seguintes unidades, estadual desembargador Rodrigues Campos, localizado em Belo Horizonte, estadual Silvio Lobo, localizado em Betim, estadual Roberto Fernandes, em contagem, estadual Matias, Padre Matias, em Belo Horizonte, estadual Vinícius de Moraes, em contagem e professor Plínio Ribeiro Montes Claros e escola estadual governador Milton Campos, em São João del Rey. Requerimento 12.963, de 2022, de autoria do deputado professor Clayton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que disponibilize para os professores de espanhol da rede estadual de ensino, material didático produzido pela Associação de Professores de Espanhol de Minas Gerais, APENG, para o itinerário formativo Conexões Interculturais de Rotas Hispânicas. Requerimento de comissão 12.980, de 2022, de autoria do deputado Charles Santos, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que essa Secretaria apure denúncias de supostas irregularidades nas merendas escolares que estariam em desacordo com as normas de vigilância sanitária por parte dos responsáveis pelo fornecimento de alimentos aos estudantes na Escola Estadual Professor Ricardo de Souza, no bairro Aparecida, nesta capital, haja vista notícias que chegou ao nosso conhecimento do deputado, de que estariam disponibilizando alimentos estragados e com larvas. Esclareço ainda que as denúncias das possíveis irregularidades cometidas têm ocasionado traumas nos estudantes quando estes não adoecem por não se alimentarem adequadamente. As supostas irregularidades foram encaminhadas por pais de estudantes da referida escola na capital. Requerimento de comissão 13.001, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências sobre os processos que foram gerados pela Secretaria de Estado da Educação, referente a várias obras a serem realizadas na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida no município de Licínia, conforme protocolos que estão parados, além de toda a documentação enviada para análise da Secretaria para a construção de um pátio coberto. Requerimento de comissão 13.012, de autoria do deputado professor Clayton, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja realizada uma visita técnica de um engenheiro para verificar o comprometimento da estrutura da Escola Estadual Getúlio Vargas, localizado no bairro Serra Verde, no município de Belo Horizonte, devido às várias achaduras localizadas em toda a parte estrutural de prédios onde funciona a referida instituição. Requerimento de comissão 13.047, de autoria do deputado Betão, deputado professor Clayton, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o planejamento da administração estadual para a realização de novas nomeações de concursos vigentes para a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, e para a realização de novos concursos públicos para a Universidade em questão. Requerimento de comissão 13.048, de 2022, requer que seja encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o planejamento da administração estadual para a realização de novas nomeações de concursos vigentes para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria dos deputados Beatriz Serqueira, Betão e professor Clayton, faremos a votação em bloco, pergunto se algum colega quer destacar algum requerimento para que seja votado em separado. Não havendo destaque, os requerimentos estão em votação, os deputados e a deputada que discordam dos requerimentos, por favor, manifestem-se ao chat ou pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Requerimento de comissão 12.921, de 2022, é do deputado Charles Santos, eu fiz o destaque. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências, para que esta pasta apure as supostas irregularidades que estariam sendo cometidas em escolas estaduais de toda Minas Gerais, especialmente as escolas da zona da Mata Mineira, onde pais relatam que os estudantes estariam sendo orientados e recebendo conteúdos em desacordo com o plano estadual de educação, notadamente quanto à ideologia de gênero, de modo que inserir diretrizes ideológicas em razão de gênero aos alunos, constituindo a afronta ao delineado outrora. Esclareço ainda, deputado esclarecendo, que tais denúncias dos pais e dos estudantes se embasam no direito da família em instruir seus filhos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, os planos estadual e nacional de educação, bem como as diretrizes curriculares nacionais e gerais da educação básica, para que assim as diretrizes do MEC sejam obedecidas, as quais não contemplam conteúdos ideológicos. Esse requerimento está destacado por mim, portanto, faremos a votação em separado e nominal. Em votação requerimento, eu... Em votação requerimento, os deputados que concordam, que discordam no requerimento, manifestem-se pelo chat ou ao microfone. A minha manifestação é pela rejeição, voto contrário a esse requerimento. Voto contrário, deputado Betão, presidente. Perfeitamente. Com os votos contrários do deputado, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Betão, o requerimento foi rejeitado. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado Betão, para votação de requerimento de minha autoria. Obrigado, deputada. Peço a gentileza que V. Exª faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão 13.081 de 2022, requer que seja realizada a audiência pública para a qual seja convocada a Superintendente Regional de Ensino de Montes Claros, Sra. Maria Levimar Viana Tupinambá, conforme encaminhamento da 28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 5 de agosto de 2022, em Montes Claros, para prestar esclarecimento sobre o projeto Mãos Dadas nos municípios do Norte de Minas. Dentre eles, um, quais os impactos reais para as comunidades escolares dos municípios do Norte de Minas? Dois, como ficará a situação de servidores contratados e convocados às escolas estaduais impactadas pelo projeto? Três, como ficará a situação dos professores de apoio das escolas estaduais impactadas e dos alunos com deficiência? Quatro, como será viabilizado o transporte escolar dos alunos da zona rural? Cinco, como ficará a situação dos profissionais efetivos do Estado em adjunção nos municípios, levando em consideração que a carga horária dos servidores das redes municipais são diferentes? Seis, foi realizado levantamento ou diagnóstico prévio sobre o cumprimento de um terço da hora atividade de realização de concurso público? Como ficará a questão da coabitação das escolas? Quais os termos de convênio firmados entre o Estado e as prefeituras do Norte de Minas de adesão a projetos Mãos Dadas? Quais os valores e natureza dos recursos do Estado, já que foram repassados aos municípios, que já foram repassados aos municípios em decorrência do projeto? Qual foi o parecer dos conselhos municipais de educação sobre o projeto? Requerimento de comissão 3075 de 2022. Requer que seja convocado, seja realizada audiência pública, para o qual seja convocado o secretário de Estado da Educação, senhor Igor de Alvarenga, para dar explicações sobre as exonerações dos diretores das escolas estaduais que foram publicadas no Diário Oficial do Estado em 1º de julho de 2022. Requerimento de comissão 3076, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação da comunidade escolar, da escola municipal Padre X, tem piedade do Paraupeba, a partir do diagnóstico e relatório realizado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia durante a visita técnica da referida escola ocorrida em 4 de julho de 2022. Requerimento de comissão 3077, que seja realizada audiência pública, para debater a finalidade do edital 05 de 2022, publicado pela MGS, e que torna pública a realização de processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva e viabilizar futuros ingressos nas ocupações de ensino médio, fundamental, técnico e superior, bem como para esclarecer o local da prestação de serviço dos candidatos aprovados no processo seletivo, junto a órgãos e entidades do governo estadual e demais termos no referido edital. Requerimento de comissão 3074-2022, que seja encaminhada ao secretário de Estado e Educação e à secretária de Estado de Planejamento e Gestão, de providência sobre o prazo para a conclusão dos trabalhos das comissões instituídas pela resolução conjunta CEPLAG-SEE 10.617 e 10.618, que tratam do acompanhamento da realização de concursos públicos para o provimento dos cargos da educação básica. Querimento de comissão 3073, que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Inês Assunção de Castro Teixeira, ocorrido no dia 1º de agosto de 2022, pós-doutora, aposentada pela Faculdade de Educação da UFMG e pela PUC-Minas, bem como notável pesquisadora científica, principalmente com estudos e pesquisas na área da formação de professores e dos novos pesquisadores no campo das ciências humanas e sociais, como orientadora dos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Querimento de comissão 3069, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, um tribunal de justiça que questiona a constitucionalidade da lei estadual 21.710 de 2015 e a emenda constitucional 97, extinguindo o pagamento do piso salarial nacional da educação básica como política remuneratória dos profissionais, convidando o secretário de Estado e governo Sr. Igor Eto para participar da referida audiência. Requerimento de comissão 3068, que seja realizada a audiência pública para debater a continuidade das discussões e encaminhamentos da audiência realizada na 19ª reunião extraordinária desta comissão em 7 de junho de 2022, que discutiu a necessidade da retomada das nomeações dos candidatos aprovados no edital SES 7 de 2017 e apresentação de cronograma de nomeações para os cargos vagos existentes, convidando o secretário de Estado e Educação e a secretária de Estado de Planejamento e Gestão para a referida audiência. Requerimento de comissão 3067, que seja realizada a visita à escola estadual Antônio Pereira, localizado no distrito de Antônio Pereira, no município de Ouro Preto, para verificar as condições da comunidade escolar no contexto de risco de cumprimento da barragem doutor e a violação de direitos da comunidade escolar por parte da Vale S.A. Requerimento de comissão 3066, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a secretária de Estado e Educação, pedido de providências para que, 1, seja autorizado em caráter de urgência a reforma do muro da escola estadual São Tarcísio, localizado no assentamento Osiel Alves Pereira, em governador Valadares, conforme já solicitado pela direção escolar em 2020, tendo em vista que as atuais condições de muro colocam em risco a segurança e a vida dos alunos profissionais da escola. Seja procedida a execução imediata do plano de atendimento da escola estadual, nos termos solicitados pela direção escolar, que inclusive já se encontra autorizado pela Superintendência Regional de Ensino, de modo que possa ser ampliada a infraestrutura da escola para a oferta dos anos finais do ensino fundamental, diante da existência de demanda da comunidade escolar. Requerimento de comissão 13.005, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação e a Superintendência Regional de Ensino, de Coronel Fabriciano, pediu de providências para que a escola estadual Alberto Giovannini retorne com a oferta do ensino médio regular para o ano letivo de 2023, tendo em vista a necessidade de atender a demanda apresentada pela comunidade escolar na região. Requerimento de comissão 12.985, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para que seja retomado o processo de movimentação de pessoal na educação básica, conforme garantem a Lei 7.109 e a Lei 669, tendo em vista a suspensão da execução do cronograma de remoção regional e estadual de convocações para os cargos do Magistério da Educação Básica, divulgado na página de movimentação de pessoal da Secretaria de Estado da Educação. Requerimento de comissão 12.984, requer que seja encaminhada ao doutor Márcio Rogério de Oliveira, da Promotoria de Justiça da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, os relatórios de visitas técnicas realizadas por esta comissão nos dias 5 de setembro de 2019 e 5 de maio de 2022 no Plugmina, Cicaut, e as notas taggráficas da 25ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a gestão do Plugmina e as instalações do espaço, com a convocação do titular da Superintendência Regional de Ensino. Requerimento de comissão 12.983, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja ofertado em caráter de urgência sistema de segurança ou vigilância, ou a contratação de empresa especializada, de modo a garantir a segurança dos profissionais e dos alunos matriculados no Cicaut, Plugmina, conforme a audiência pública realizada por esta comissão, em 12 de julho de 2022. Requerimento de comissão 12.982, requer que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação, pedido de providências sobre os encaminhamentos apresentados na audiência pública durante a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 12 de julho de 2022, quais sejam, um, o detalhamento das atuais condições de trabalho dos empregados contratados pela MGS, que trabalham no Cicaut Plugminas. Dois, o planejamento detalhado quanto a abertura de novas matrículas no Cicaut. Três, o planejamento detalhado sobre a utilização do espaço Plugminas. Quatro, planejamento detalhado sobre as condições adequadas de acessibilidade dos estudantes do Cicaut Plugminas. Cinco, relatório detalhado sobre as providências adotadas pela atual gestão para sanar os problemas de infraestrutura no Cicaut Plugminas, apurados pela Comissão de Educação, nas visitas técnicas realizadas em 5 de julho de 2019 e 2 de maio de 2022. Seis, política de assistência estudantil adotada no Cicaut Plugminas para os alunos matriculados, principalmente quanto a oferta do transporte escolar e alimentação. Sete, planejamento para a realização de concurso público. Requerimento de comissão 12.846 que seja realizada. A audiência pública para debater a necessidade de construção e instalação de uma unidade escolar da rede estadual no bairro Viena, em Araguari, para atender a demanda da comunidade escolar local e dos bairros vizinhos, tendo em vista a inexistência de escolas estaduais na região que consigam atender a oferta necessária do ensino fundamental, anos iniciais e finais e médio. Requerimento de comissão 12.845-2022, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedir providências para que seja construída e instalada uma unidade escolar da rede estadual de ensino em caráter de urgência no bairro Viena, em Araguari, para atender a demanda da comunidade escolar local e dos bairros vizinhos, Cidade Jardim, São Sebastião, Vila Olímpica e Jardim América, tendo em vista a inexistência de escolas estaduais na região que consigam atender a oferta necessária do ensino fundamental, anos iniciais, finais e médio. Então, esses os requerimentos, presidente, acabei. Obrigado, nós vamos colocar os requerimentos em votação. Em bloco, pergunto se algum deputado ou deputado gostaria de destacar algum requerimento. Se não... Em votação, todos os requerimentos. Aqueles que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência, deputado Beatriz Serqueiro. Presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que refaça a votação, porque no início da votação, seu áudio e imagem travaram. Ah, desculpa. Pois não. Está me ouvindo agora, presidente? Sim. Então, nós vamos colocar todos os requerimentos em bloco para votação. Pergunto se algum deputado ou deputada queira destacar algum requerimento. Não havendo destaque, em votação, aqueles que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende essa audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância da promoção de investimentos, destinação de orçamento e autonomia universitária da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes e da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Já estamos com os nossos convidados aqui conosco, virtualmente e presencialmente, e faço agora a composição da nossa mesa. Quero convidar para compor a mesa da nossa audiência, nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Seja bem-vinda, Lavínia. Convidar para compor conosco também o senhor Magno Augusto Borges, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, que aqui está representando a nossa querida Maria da Penha Brandi, presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Adoni Montes. Bem-vindo, Magno. Convido também para compor a mesa, o presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, Roberto Camargos. Bem-vindo, Roberto. Está conosco virtualmente, e também, portanto, compondo a nossa mesa dos trabalhos, a Ilva Rua de Abreu, vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui representando o magnífico reitor Antônio Alvimar de Souza. Ilva, muito obrigada pela presença conosco. A Ilva está remotamente. Bem-vinda. Conosco também, virtualmente, nossa outra convidada, Michele Ramos, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e orientadora de mestrado e doutorado pelo programa Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da USP, Michele, muito obrigada pela presença. Michele está conosco, também presente, virtualmente. Conosco também a vice-presidenta do DCE da Unimontes, Nicole Caroline Soares de Souza, que também está conosco, virtualmente, na nossa sala, também aqui de participação virtual. Nicole, muito obrigada pela presença, aqui conosco. Convidar também para estar conosco o professor da Universidade Estadual de Montes Claros, também representando a nossa querida Duny Montes, Danilo Barcelos. Seja bem-vindo, Danilo. Convidar também para compor a mesa conosco a vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes, Camila Moraes Miranda. Nós queremos também registrar a presença aqui conosco e agradecer. a presença do vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Tiago Torres Gosta Pereira. Cadê o Tiago? Tiago, bem-vindo. Podia compor a mesa conosco também? Seja bem-vindo. Conosco também a Laís Godoy, que é docente da Universidade do Estado de Minas Gerais. Laís, seja bem-vinda também. Obrigada. Quero também registrar a presença da pró-reitora de Planejamento e Gestão e Finanças, da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Silvia Cunha Capanema, que está aqui conosco. Obrigada pela presença, seja bem-vinda. O Antônio Ferreira de Araújo, assessor da Universidade do Estado de Minas Gerais, o UENG, também seja bem-vindo. E o Moacir, que é pró-reitor de extensão da UENG, que está aqui conosco também. Bem-vinda. A Michelle, nossa pró-reitora de graduação, também está conosco. E o chefe de gabinete da UENG, Rafael Maia, conosco também. Eu adoro quando a UENG vem às audiências, porque ela entende a importância do Legislativo e vem com toda a equipe. Eu me sinto... Isso é importante, isso é didático, né? Isso é muito didático. Porque eu já presidia uma audiência pública aqui com um reitor não eleito, né? De uma universidade federal aqui de Minas. Ele participou de uma audiência virtual. Eu acho que ele só não me xingou, porque ele entendeu que se ele me xingasse ia ficar estranho, né? Ele se indispor com uma presidenta de Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas ele teve uma fala muito agressiva com a própria comissão. Como se o Poder Legislativo não tivesse a prerrogativa de fazer esses processos, né? Então, acho muito importante. Eu queria registrar, porque todas as vezes que a UENG é chamada, de fato, a UENG vem e participa com toda a sua equipe. Então, eu quero agradecer. Eu estava perguntando, Laís, você é do comando de greve, né? Da universidade. Querendo compor a mesa conosco, que está convidada também. Eu perguntava se você ia... É, pode vir compor a mesa conosco. Até porque, numa manhã em que eu acordei com tanta misoginia, mais mulheres nessa mesa seria didático. Seria acalentador para essa presidenta, né? Então, muito obrigada. E mulheres que vestem vermelho, então, mais acalentador ainda. Tem que pese. Eu hoje não estou de vermelho, mas o vermelho está no meu coração. É, exatamente. Obrigada. Bem, pessoal. Essa audiência tem, por finalidade, debater a importância da promoção de investimentos, destinação de orçamento e autonomia universitária da UENG e da Unimot. Bom, quero contextualizar, porque essa audiência, nesse momento que nós estamos aqui, né? Desde 2019, na Comissão de Educação, um trabalho conjunto, né? Meu, do deputado Betão, deputado professor Cleiton, mas também de outros deputados que não fazem parte da comissão, nós buscamos pautar a nossa UENG e a nossa Unimot. De modo que o Poder Legislativo pudesse acompanhar, pudesse cobrar investimentos e acompanhar uma política, né? De valorização das nossas universidades. Tanto na questão da valorização dos seus profissionais, né? Professores e também dos servidores administrativos que estão acompanhando com muita atenção também essa nossa audiência. Então, desde 2019, foram várias audiências, requerimentos, discussões. Nós pautamos, inclusive, várias vezes o cumprimento do acordo, né? Que foi homologado judicialmente em relação aos direitos, né? E carreira, carreira, né? Dos servidores, dos profissionais de ensino superior aqui do Estado. Eu acho uma vergonha a tabela salarial... Eu acho não, né? É constatado. É uma vergonha a tabela salarial que o Estado de Minas Gerais pratica aos seus profissionais, né? A docência e também o setor administrativo são fundamentais. No momento em que a gente enfrenta tantos problemas estruturais no Brasil, a saída é pela educação. A saída será pela educação também, para a nossa juventude, que viveu esses últimos três anos em pandemia, vendo o governo federal cortar investimentos na área da pesquisa, da ciência e das universidades federais. Todo ano é a mesma angústia, o mesmo pesadelo das universidades não terem orçamento para chegarem até o final do ano, né? E nós estamos falando de custeio, nós não estamos nem falando de investimentos, né? Então, nós buscamos ao longo desse período, desde que estamos nessa legislatura, a Comissão de Educação buscou fazer aí as discussões, os debates sobre a nossa UENG Unimontes. Eu, particularmente, em todos os anos, tenho apresentado proposições ao orçamento, as diretrizes de orçamento e depois ao orçamento, buscando a destinação de mais recursos para investir na nossa UENG e na nossa Unimontes. Então, todo ano eu apresento emendas ao orçamento com esse objetivo. Também tem um projeto de lei para que parte do ICMS arrecadado no Estado possa ficar vinculado ao investimento às nossas universidades. A desvinculação de impostos arrecadados faz com que o Estado tenha cada vez mais discricionalidade do que investir, onde investir ou não investir, né? Ou não investir, aí abre mão de receita, que é a situação absurda que nós vivemos em Minas Gerais, com 13, 14 bilhões de reais de renúncia de impostos. O Estado, o governo de Minas, faz uma opção de não arrecadar impostos e também faz uma opção de privilegiar determinados segmentos, como é o caso das locadoras, né? Que não pagam o imposto devido como todo mineiro ou mineira que tem carro e se beneficia da sua condição de locadora comprando mais barato, fazendo aquela propaganda de IPVA grátis, que quem paga a conta é o contribuinte, né? Na boa fala aí do Partido Novo, é o santo contribuinte que está pagando a propaganda do IPVA grátis. E depois, quando vende o carro, vende pelo preço de mercado. O negócio aqui é lucrativo demais. Aqui em Minas Gerais está num patamar excelente para locadoras e para mineradoras. E aí o governo esqueceu da educação, né? Da universidade, da UENG e da Unimontes. Eu quero, antes, inclusive, de passar aos nossos convidados, fazer um alerta, não é? Porque está agendado para o próximo dia 10, que é nessa quarta-feira, o julgamento ainda é de uma decisão provisória, mas o governo de Minas gosta tanto de educação que foi ao Tribunal de Justiça para que o tribunal declare inconstitucional a legislação do piso salarial conquistada em 2015 e em 2018. Ou seja, a covardia de não enviar para a Assembleia alteração à lei, você não concorda com a lei, manda para cá o projeto de lei e lute aqui no processo democrático para alterá-lo. Mas é um governo que se ausenta, né? Não vai no debate, a cadeira fica vazia. Então, o governo não encaminhou nada para a Assembleia e foi ao judiciário pedindo que o judiciário declare inconstitucional a legislação do piso. Isso quer dizer excluir auxiliares de serviço, assistentes técnicos, técnicos da educação, analista da educação básica e analista educacional da política de piso. Significa excluir todos os aposentados que têm paridade dos reajustes do piso e isso significa voltar ao processo inimaginável de discussão de proporcionalidade. Porque se você não tem legislação própria, qualquer coisa vai servir aqui no Estado. Então, é grave, está agendado para amanhã, dia 10 de agosto. Então, deixa o alerta, né? O governo do Estado gosta tanto da educação que tenta, não cumpre acordos homologados. É estranho, né? Porque se para o governo a decisão judicial é tão importante, por que ele ainda não cumpriu a decisão judicial que foi a homologação do acordo, né? Que continua homologado, né? Não teve ainda, ele não tentou derrubar, não. Então, quer dizer, a decisão judicial que ele não quer, ele não cumpre, mas quando lhe convém, ele vai ao poder judiciário para tentar declarar inconstitucional a legislação. É um governo muito amigo da educação. Então, feitas essas considerações, nosso objetivo aqui é esse, é uma audiência propositiva que visa construir como que o poder legislativo pode contribuir na autonomia universitária e numa promoção de investimentos que sejam permanentes. Nós precisamos tentar caminhar para políticas de Estado. Ficar refém do governo de plantão é muito frágil. A gente fica sempre esperando, então, e, portanto, refém, da forma de pensar a sociedade que o governo quer estar. Isso nos enfraquece enquanto sociedade. Nós precisamos de ter mais políticas de Estado e, portanto, esse é um objetivo dessa audiência. Essa é uma audiência propositiva, de modo que nós possamos avançar e, quem sabe, dessa audiência, inclusive, surgir indicações do que o poder legislativo pode atuar propositivamente no que se refere ao fortalecimento da UENG e da Unimontes, focando aí na sempre maior autonomia da universidade e sempre na importância da promoção de investimentos para a nossa UENG e para a nossa Unimontes. Talvez a Michelle? Eu queria sugerir, talvez, a Michelle pudesse começar. Ela é a nossa convidada de outra universidade, exatamente porque ela vai nos trazer esse panorama geral de uma política que foque nessa questão da autonomia universitária e de investimentos e, aí, na sequência, eu combino a ordem aqui dos demais convidados. Podemos começar com você, Michelle? Posso te dar até 10 minutos para a sua intervenção? Você me escuta? Sim, eu escuto. Vocês me escutam? Sim. Com você a palavra, então, para as suas considerações. Ok. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite para participar aqui da reunião, dessa audiência. E o faço em nome da deputada Beatriz Sequeira, que preside a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e também em nome do colega que me fez o convite para estar aqui. Então, eu mandei uma apresentação e eu não sei se o pessoal recebeu, o Roberto, que me convidou, esqueci de falar o nome dele. Eu não sei se vocês conseguem me apresentar. Ah, sim, muito bem. Muito obrigada. Eu trouxe alguns dados, vou tentar fazer essa apresentação em 10 minutos e depois me disponho à discussão, caso tenha espaço. eu trouxe alguns elementos para mostrar como a gente disputa e constrói os orçamentos das universidades estaduais paulistas, então, da USP, da Unicamp e da Unesp. Então, eu usei o mesmo título que foi dado a essa sessão e vou trazer alguns elementos do histórico, principalmente da luta das entidades representativas para conseguir incidir sobre a construção desses orçamentos e vou trazer também um panorama mais recente para que a gente entenda o que está acontecendo nas universidades públicas, não só as estaduais, mas também as municipais e federais. E aí, para a minha apresentação, eu gostaria de dizer também que eu sou presidenta da Associação de Docentes da USP, né, e faço parte também da diretoria aqui da Regional São Paulo do Andes Sindicato Nacional. Pode passar o próximo, por favor? Bom, é importante a gente pontuar, né, sobre a conquista da autonomia. Então, eu vou tratar disso, né, trazendo um breve histórico, depois eu vou falar um pouco da dotação orçamentária das universidades, né, passando por algo que nós conquistamos, que nós denominamos planilha CRUESP, além da nossa luta quando da aprovação da LBO e da LOA aqui na Alesp. Vou falar um pouco sobre descontos indevidos na composição do orçamento das universidades e também das renúncias fiscais, que a Beatriz já até introduziu aqui nessa sessão hoje, né. Vou mostrar um pouco do cenário das nossas perdas salariais, principalmente nos últimos dez anos, e por último, falar um pouco dos ataques à autonomia e às investidas com vistas à privatização das universidades públicas. Pode passar, por favor? Bom, quando a gente fala de autonomia, né, universitária, é importante, e eu acho que isso pode parecer um detalhe, mas é muito importante que se diga, especialmente em tempos de ataque à autonomia, que nós, que essa autonomia prevê a autonomia administrativa e de gestão financeira, e não exatamente financeira. E depois a gente, eu posso discorrer um pouco mais sobre isso, né, mas a autonomia financeira, né, ela pode ter uma conotação de uma certa independência, inclusive, do orçamento que deve ser provido pelo Estado, né, então é importante que, como disse a Beatriz, haja garantia de orçamento para as universidades, e aí eu vou contar um pouco do percurso que a gente trilha aqui, mas que seja uma autonomia de gestão, né, a luta pela autonomia, aqui no nosso caso, das estaduais paulistas, ela remonta à década de 70 do século passado, né, e ela só foi instituída de fato a partir da Constituição, né, de 88, cujo, que está prevista no artigo 207, e no caso aqui das estaduais paulistas, a nossa autonomia, que foi tida através de, conquistada através de um decreto, em consequência, é uma grande greve realizada no próprio ano de 1988, né, então normalmente os gestores da universidade costumam dizer que eles conquistaram a autonomia, excluindo a grande participação das entidades para conquistar por meio desse decreto, que é o decreto 29.599, 98 de 89, assinado por Estes Quércia, que determinou a autonomia das universidades estaduais paulistas. Pode passar o próximo, por favor? Bom, nesse mesmo decreto, foi determinado como seria constituído o orçamento das universidades estaduais paulistas. Então, naquele momento, em 89, foi instituído o percentual de 8,4% da arrecadação do ICMS cota-parte do Estado. O que é o ICMS cota-parte do Estado? Do total arrecadado do ICMS, 75% fica para o Estado e 25% para os municípios. Então, o orçamento é calculado a partir da cota-parte do Estado vindo do ICMS. Em 92, esse percentual passou para 9%, e em 1995, foi definido o valor de 9,57% da arrecadação do ICMS cota-parte do Estado. Destes, 2,34%, tem aí os decimais que a gente pode conversar sobre eles, para a Unesp, 2,1958% para a Unicamp e 5,0295% para a USP. De onde vêm esses percentuais? Esses percentuais, eles foram sugeridos pelo CRUESP. O que é o CRUESP? É o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. Então, são os três reitores, e aí a presidência desse conselho, eles revezam entre eles, com mandatos definidos, e o Fórum das Seis é o fórum que reúne as entidades representativas de docentes e de servidoras e servidores técnico-administrativos. Há também, nesse coletivo, o Fórum das Seis, participação de estudantes, mas a gente manteve o Fórum das Seis, que foi criado, cujo objetivo principal na época da sua criação, em 1994, foi exatamente garantir que a negociação salarial e toda a disputa que a gente faz para financiamento adequado, público adequado para as universidades, seja feita em conjunto, garantindo, inclusive, algo que nos é muito importante, que é a isonomia, entre elas, a isonomia salarial entre docentes e servidores das três universidades estaduais paulistas. Pode passar ao próximo? por favor. Bom, uma das coisas que nós batalhamos muito, e isso é necessário quando a gente pensa em construção de orçamento, é a transparência. Então, nós ainda temos muita dificuldade de acesso aos orçamentos brutos das universidades, especialmente as folhas de pagamento, a gente tem acesso aos dados abertos, mas a gente não tem acesso ao detalhamento da composição orçamentária das universidades. Mas houve um acordo também, na década de 90, de que seria construída uma planilha mensal que trouxesse os dados de arrecadação, assim como os dados com gasto de folha de pagamento. Essa planilha que a gente conhece como planilha CRUESP, mas que na verdade deveria ser planilha CRUESP e Fórum das Seis, porque foi o Fórum das Seis que definiu quais eram os elementos que seriam importantes de serem colocados nessa planilha, ela é bastante complexa, inclusive traz toda a composição orçamentária, que entre outras coisas tem, por exemplo, eu posso falar mais adiante, o repasse da lei Kandir, que foi uma definição também da década de 90, então aqui eu trouxe só alguns exemplos, algumas partes dessa planilha para vocês acompanharem, então sempre tem uma previsão, essa planilha é de junho desse ano, então traz os dados de janeiro a junho, e aí sempre traz o previsto pela Secretaria da Fazenda de arrecadação, e traz as liberações calculadas a partir dos percentuais que eu falei há pouco, e quanto de liberação financeira do Estado cabe a cada universidade. Pode passar o próximo, por favor? Depois eu trouxe aqui um dado que nos é muito importante, especialmente durante o período de negociação salarial, na nossa data base, que é o percentual de gastos com a folha de pagamento, aqui são os dados brutos, atualmente, se vocês olharem aqui a coluna referente à USP, a gente tem no acumulado cerca de 68,17% do total do arrecadado com folha de pagamento, este valor é muito significativo na atualidade, porque é o menor comprometimento com folha de pagamento desde a autonomia universitária. Então, se eu pegar dados, por exemplo, de 2014, setembro de 2014, esse valor estava na ordem de quase 104% de comprometimento. Então, esse valor nos permitiria uma série que o CRUESP, o Conselho de Reitores, nos concedesse uma série de lutas que a gente vem travando entre elas de reajuste salarial. Pode passar ao próximo? Bem, e aí é importante a gente entender que o que acontece na estrutura orçamentária anualmente, né? Então, primeiro de tudo, é necessário que a gente entenda que há uma política de subfinanciamento das universidades. Então, embora haja-se baixo comprometimento com a folha de pagamento, e isso se deve exatamente à política de arrocho salarial, né? E a política que tenta justificar o contingenciamento orçamentário, né? Então, entre outras coisas, algumas coisas aconteceram a partir dos anos 2000. Entre elas, houve uma expansão das universidades estaduais paulistas, por exemplo, a incorporação de uma universidade de Lorena, né? E havia uma promessa do governo estadual na época de aumentar em 0,07% o repasse, assim como 0,05% por conta da criação do campus de Limeira da Unicamp. Além disso, houve a criação de uma grande unidade, a terceira maior unidade da USP, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é exatamente a minha unidade, que tem cerca de 5 mil estudantes e 250 docentes, só para dimensionar um pouco o tamanho da unidade. Então, a gente vem lidando, especialmente no período mais recente, com políticas de subfinanciamento que têm sido, têm recrudecido cada vez mais dentro de uma lógica que daqui a pouco eu falo, qual nós acreditamos que seja a intenção. Pode passar ao próximo. A título de exemplo, eu gostaria só de mostrar alguns dados que, de fato, confirmam a expansão das universidades. Então, eu destaquei aqui os títulos outorgados de mestrado e doutorado, e aí tem dados, por exemplo, da Unesp, que é essa primeira parte da coluna, da tabela, que cresceu 594%. Na USP, o crescimento foi de 87,9%. E aí eu gostaria que vocês olhassem o número de professores, de docentes e de servidores técnico-administrativos, né, que houve um aumento na USP de 5,60% de docentes, mas houve uma queda de 12,4% de servidores e servidoras técnico-administrativos, e na Unesp essa queda é ainda maior de cerca de 34,3%. Ou seja, nós estamos trabalhando muito mais, ganhando menos e com um volume de trabalho muito maior e isso se enquadra, né, muito bem na lógica produtivista que está muito forte nas universidades públicas brasileiras. Pode passar? Bom, sobre os descontos indevidos e renúncias fiscais. Então, como eu disse no início, o orçamento das universidades é calculado a partir do ICMS com outra parte do Estado, né, e o que acontece é que eles descontam indevidamente da base de cálculo alguns itens de arrecadação do ICMS. Eu coloquei aqui a título de conhecimento, né, então tem um repasse de 1% para a habitação, que foi uma decisão que tirou, né, do orçamento das universidades da educação para compor o orçamento destinado à habitação. Eles descontam também os valores arrecadados com multas e juros de mora correntes e da ativa, né, o que significa cerca de retirada de 2,9% da base de cálculo. Então, a título de exemplo, só de janeiro a abril desse ano, as universidades estaduais paulistas perderam, deixaram de receber cerca de 77 milhões de reais. Um outro aspecto que está dentro desses descontos indevidos, né, é o que a gente chama de insuficiência financeira. O que é a insuficiência financeira? Então, aqui no Estado de São Paulo, no ano de 2007, foi instituída a SP-PREV, né, que era um desdobramento da reforma da Previdência, em que foi criada, entre outras coisas, a Previdência Complementar, e a diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições deveria ser de competência do Estado de São Paulo, mas eles não cumprem o que está na lei, então fica a cargo das universidades pagarem, arcarem com essa diferença. Considerando que o número de aposentados tem aumentado, até porque a sobrevida tem aumentado, né, houve uma queda com a pandemia, mas aumentou nos últimos anos, esses valores têm impactado cada vez mais no orçamento das universidades. E, por último, como eu disse, as renúncias de receita ou isenções fiscais, né, então só para o ano de 2022, para o Estado de São Paulo, a previsão de 50, quase 59 bilhões de renúncias na arrecadação. E, mais recentemente, a gente está fazendo os estudos do impacto da mudança da arrecadação do ICMS para os estados, né, e o que a gente pode dizer até aqui é que essa medida do governo federal, ela tirou, ela retirou o que já era muito evidente, né, então, os impostos, eles ficaram ainda menos distributivos e menos progressivos, ou seja, beneficiou os setores mais abastados da sociedade. A título de exemplo, o querosene para a aviação particular tinha uma alíquota de 25% e passou a ter uma alíquota de 18%, então os donos de jatinho gostaram da medida provavelmente. Pode passar o próximo. Bom, em termos, eu já estourei meu tempo, né, posso falar só um pouquinho mais para tentar finalizar? eu não sei quem está controlando, mas a título de exemplo, eu queria só mostrar esse gráfico que mostra as perdas salariais que nós tivemos aqui nas estaduais paulistas nos últimos 10 anos, né, então, a perda no início aqui desse ano estava em quase cerca de 40%, né, e aí nós tivemos um reajuste de 20,67% em fevereiro desse ano. No entanto, com a alta da inflação, né, que já está a quase 4%, os nossos salários estão caindo de novo, de forma que, para que a gente recupere o poder de compra de maio de 2012, nós teríamos que ter um reajuste de 23% ainda. Próximo. Bom, e com relação, por último, aos ataques, né, à autonomia e com vistas à privatização das universidades públicas, é importante a gente dizer que as políticas neoliberais, né, voltadas para a educação, ciência e tecnologia, elas remontam ao plano Bresser, né, então, a gente vem acompanhando desde sempre as investidas para desfinanciar as universidades públicas, né, com vistas à privatização. Esse desfinanciamento, muitas vezes, ele tenta se justificar como aconteceu a partir de 2014 até 2018, por uma crise financeira, que nós consideramos que é uma crise de financiamento, né, então, tem aí uma narrativa de crise que, de fato, colou, inclusive, na nossa categoria, impactou, por exemplo, a disputa, a luta por reajustes salariais, né, há, por parte do legislativo e do executivo aqui de São Paulo, questionamentos quanto à competência das universidades para fazer a gestão, né, financeira, né, então, a título de exemplo também, a gente teve de enfrentar o que ficou conhecido como CPI das universidades, né, então, foi montada uma CPI para poder investigar como que as universidades estaduais faziam o controle, né, a gestão financeira, e ficou muito evidente que os deputados e deputadas desconheciam completamente qual é o papel da universidade, quais são as atividades que são desenvolvidas, nós tivemos de enfrentar ataques negacionistas, fake news, do nível que a gente enfrenta também pelo governo federal, né, e aí, por último, eu queria trazer dois elementos para finalizar aqui para o debate, eu não posso deixar de mencionar o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que é a lei 13.243 de 2016, que muito sucintamente permitiu que houvesse entrada do capital privado nas universidades públicas, né, então, no nosso caso, em dezembro de 2016, foi apresentado o USP do futuro, antes do Futurice, do governo federal, o USP do futuro traz ali uma série de elementos para a privatização da universidade, inclusive, a gente já faz a denúncia e enfrenta há muitos anos as chamadas fundações ditas de apoio, né, que recebem dinheiro privado e mais recentemente se instituiu aqui na Universidade de São Paulo uma política de convênios que tem feito com que milhões e milhões de reais entrem na universidade, inclusive como complementação salarial, o que tacou a duna com essa lógica de se financia via dinheiro público para justificar a entrada do capital privado. Pode passar o último? E aí, para finalizar, a gente aqui como entidade não pode deixar de dizer da nossa luta cotidiana, eu queria deixar o convite para o 11 de agosto, em que acontecerão vários atos Brasil afora, aqui na USP vai haver a leitura de dois manifestos na faculdade de direito, um deles já tem mais de 800 mil adesões e mais de 200 entidades signatárias e a gente, apesar de toda a nossa luta pela autonomia, financiamento, a gente está num momento de defesa da democracia contra os ataques desferidos pelo presidente da república e seus apoiadores. Então, é isso, agradeço o espaço e me disponho ao debate. Muito obrigada. Michelle, nós que agradecemos a presença e participação conosco, lembrando que as apresentações realizadas durante essa audiência ficam disponíveis para toda a sociedade através do site da Assembleia, só a pessoa indo no dia dessa audiência pública que ela terá acesso a todo o conteúdo. Eu passo agora as considerações do Roberto, Roberto que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, para ele trazer suas contribuições ao debate. Com você, Roberto. Então, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Queria dizer que, primeiro, muito feliz de estar aqui, mais uma vez, nesta casa, estar aqui do lado também da minha reitora, professora Lavina, do meu vice-reitor Tiago, toda a equipe da reitoria que está aqui, muito orgulhoso, né? Da UENC ter trazido, principalmente, colocada a importância disso, né? A presença diz disso. Queria agradecer muito a deputada Beatriz Serqueira, já fiz isso várias vezes, vou falar de novo, o deputado tem sido uma uma apolhedora das nossas lutas, das nossas bandeiras, tem apoiado a gente, não é agora, desde sempre, desde que eu estou na gestão, a nossa gestão está por terminar, tem uma posse agora no dia 20, mas a deputada sempre esteve do lado da gente, nos pleitos, nas conversas, nos diálogos, agradecer muito a deputada Beatriz Serqueira, também o deputado Betão, deputado Leninha, deputado professor Cleiton, deputado Cássio Soares, e toda a comissão de educação, ciência e tecnologia. Queria, em especial, agradecer a Michele, que quando eu comentei com ela, a gente esteve junto, ali em Vitória da Conquista, na Suíça, baiana, um frio danado, para uma Bahia passar frio, e a Michele estava lá, depois eu liguei para ela, a gente comenou, de pronto, ela nos atendeu, eu acho importante trazer essas experiências, porque eu acho que a gente está no momento já, a gente já fez várias avaliações, principalmente nessa casa, eu acho que a gente está na hora de fazer algumas propostas, sair desse buraco que a gente acabou se enfiando, Michele é uma potência, eu acredito que, daqui a alguns poucos anos, ela vai estar em locais muito especiais no Anticato Nacional, então é uma pessoa muito bacana, que eu gosto muito, gosto muito de ouvi-la, e sempre trocar essa ideia aqui é melhor ainda. Então, obrigado Michele pelo convite, e pela aceitação do convite, nem pela presença sua aqui. também saudar aqui nessa mesa os meus companheiros da Dunimondes, o Magu, o Magu é um padrinho da... quando a gente resgata a Adueng de volta, o Magu esteve lá desde o comecinho, e a Laís, que é companheira nossa do comando de greve, da greve recente nossa, e o movimento estudantil que está aqui presente também. Bom, dito isso, eu queria começar a minha fala lembrando algumas coisas que acho que são importantes, está no fim de gestão, lembrando que o plano do governo Zemba, ainda no primeiro turno, era vender a Adueng. Aí ele descobriu que não podia, no segundo turno ele retirou. Mas no primeiro turno era vender, literalmente vender, além de todo desconhecimento, o Unimonte não estava porque ele não sabia que existia. Mas aí ele queria vender a Adueng. Aí ele descobriu que não podia, porque ia dar alguns problemas. Além desse, vários ensaios de estapafúrdios que o governo Zemba logo no começo apareceu, a privatização da educação básica com o voucher, e a justificativa, pior ainda, era assim, o filho do pobre vai poder estudar onde ele quiser, como se fosse possível uma coisa dessa. E aí, não logrando sucesso nessas invencionistas, o governo Zemba se debroçou no plano de sucatear e atacar as universidades públicas, principalmente no seu ponto mais sensível que somos nós, os professores e professoras e os servidores técnicos administrativos. Deixar muito claro que a posição da Adueng não é a posição do Roberto, que o governo Zemba é um inimigo do funcionalismo público. É um inimigo. Servidor público de Minas Gerais que gosta do Zemba é igual barata, gostado e ceticida. Porque, vai matar com a gente. E os serviços públicos fazem a diferença para aqueles e aquelas, principalmente para aqueles e aquelas que mais precisam. Não é à toa que esse governo dá as suas benesses para as locadoras, para as mineradoras, etc. E isso foca o funcionalismo, principalmente na questão do atendimento ao público, na área de educação, na área da saúde, nas universidades. Então, atualmente, o que nós temos? Já falamos isso aqui várias vezes, mas eu vou repetir, porque essas coisas é importante a gente sempre falar. Temos péssimos salários. Somos um dos piores, se não o pior, salário das estaduais do Brasil. Nós somos, infelizmente. Eu não falo isso com... A gente tem que falar. Temos um acordo de greve em 2016, a greve foi em 2016, o acordo promulgado em 2018, que o governo Zema sentou em cima. Não discutiu, não buscou alternativa. É um acordo firmado na justiça. Então, a deputada Beatriz Serqueira já chamou a atenção disso aqui. Eu acho importante a gente relembrar que esse governo descumpre, porque o governo... Ah, não fui eu que assinei, mas ele tem que entender que ele é governo quando ele assume o governo para os bens e para os maus. Então, com as benesses e com as coisas que ele não concorda, mas o momento que o governo assume, isso não vira uma loucura. A gente só tem um diálogo com o Estado de quatro em quatro anos e não pode ser isso. Então, ele sentou em cima desse acordo. Porque a UENG tem hoje, ainda, péssimas estruturas para ensino, pesquisa e extensão. A maioria dos campi não são próprios. A infinita maioria dos seus docentes e das docentes não possuem sequer gabinetes para trabalhar. Laboratórios precários e ou sucateados e pouca estrutura de transporte que afeta principalmente os estudantes. Além de um número muito reduzido de servidores técnicos administrativos e pouca assistência estudantil. É deixar claro que o governo Zema não acenou para nada referente a essas questões. Para piorar, o que o governo Zema faz nos últimos meses, nesse ano ainda? O governo Zema criou uma avaliação de estudantes na forma enviesada e amadora. Está a dizer assim, para ser bem educado porque eu estou na casa do povo, não adianta. Que pode comprometer aquilo que não foi feito por ele em quatro anos e que no final do governo Pimentel foi feito, que foi uma ajuda de custo para repor uma pequena parte da enorme defasagem que estava o nosso salário. aí o governo Zema tentou, tanto tentou, tanto tentou, que agora conseguiu implementar uma avaliação que é global, uma avaliação ruim, muito ruim, alguns colegas nossos que são especialistas nesse tipo de avaliação entendem que é ruim e que pode, se não alcançar determinado número de 75% de satisfação, isso pode comprometer a ajuda de custo de todo mundo. Então, assim, primeiro, eu queria deixar muito claro que nós não somos contra que o estudante nos avalie, não tem problema, aliás, nós já somos muito avaliados, todo dia, na universidade a gente tem, a gente promove um plano do que a gente quer fazer e depois um relatório do que a gente fez, anualmente, observado pelos pares todos nossos. Então, a gente já é absolutamente avaliado e vigiado não tem problema, porque é público, tem que ser vigiado mesmo. O governo Zema não gosta muito disso não, mas a gente tem que ser vigiado porque a gente é público, então não tem problema ser vigiado. Agora, não pode ser feito de uma forma das Unishoppings, essas universidades que são emissoras de certificado, no modelo de satisfação do cliente. Nesse modelo não dá para ser assim. A universidade pública tem um outro lugar. Então, eu acho que é muito importante a gente entender esse processo. Então, o governo Zema, além de não nos ajudar, além de não cumprir o acordo, ele nos atrapalha e tende a sempre a querer nos atrapalhar cada vez mais. Então, como dizia o velho Lênin, o que fazer? O que nós devemos fazer? Então, a gente tem pouca perspectiva para o futuro. Uma possível vitória do atual governo e a continuidade da sua política colocaria, no meu entendimento, no nosso, uma pá de calma, tampa de caixão à vela preta em cima da universidade. A universidade já não se aguenta mais. Eu fico pensando como é que a gestão lida com isso tudo, mas, enfim, a gestão está aqui para conversar sobre isso. Malabarismo. E o senhor Calil, que é o segundo colocado nas pesquisas, ainda não apontou nada de diferente para a universidade, não apontou saída. A gente está aguardando, viu, Calil? Então, assim que o governo Calil der a candidatura... Deixa eu só fazer uma orientação geral dos nossos cuidados. Nós não podemos abordar, temos eleitorais aqui, nas atividades institucionais da Assembleia. Está bem? Fica um combinado para todos nós. Ok. Peço desculpa, então, vamos lá. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de uma saída. A gente, por enquanto, não tem. Então, nesse sentido, o que nós pensamos e viemos construindo, somente com a deputada Beto Sergueira, em conversa, acho que ela já anuncia isso aqui no começo, é que as universidades públicas de Minas Gerais precisam tornar-se cada vez mais uma política de Estado e não uma política de governo. Porque não foram criadas por este governo e continuarão para além deste governo ou de qualquer outro governo que passe por aqui. Então, a Unimontes e a UENG são políticas de Estado, são patrimônios do povo mineiro. Elas não podem seguir no bel prazer ou nos ventos, às vezes, de vilania dos governos e de qualquer governo. Porque eu e o Magu, por exemplo, a gente já está aqui há um tempo, já tem um tempo que a gente está aqui. Eu, no caso, desde 2013. E a gente viu o governo entrar, viu o governo sair e o desconhecimento e a atrapalhação com relação à universidade é enorme. Porque fazer ciência, desenvolver um projeto de extensão que atinge de forma significativa a população demora tempo. Demora muito mais que o tempo de um governo. O tempo do governo é curto. Um projeto de pesquisa bem feito, um projeto de extensão bem feito, um projeto de universidade bem feito. Então, a universidade não pode ficar dependente absolutamente como está em Minas Gerais. Ela não pode ficar absolutamente dependente dos governantes que nada entendem da universidade. E quando montam seus quadros, infelizmente, eu vi três quadros de três governos diferentes, não montam quadros que atendam às nossas necessidades, que não sabem dialogar com a universidade. Eu não estou falando da gestão da universidade, não. Eu estou falando dos governos. Os governos não conseguem dialogar. A gente passa um tempão enorme tentando explicar para os governos o que a universidade faz. Eles acham, por exemplo, que a gente só dá aula. A aula é muito importante. A gente dá aula mesmo, forma pessoas. Mas isso é um terço do nosso trabalho. Os outros dois terços do nosso trabalho é pesquisa, extensão, gestão. porque as pessoas às vezes não sabem, tem pessoas que estão liberadas para a gestão dentro da universidade, são poucas, mas nós professores, de uma forma ou outra, nós estamos envolvidos em algum órgão no colegiado. Nós estamos envolvidos em alguma tarefa de gestão, seja no colegiado, seja nos departamentos. Então, além de tudo, nós fazemos tudo isso. E o governo pergunta para a gente, o que vocês fazem com as 40 horas? Eu falei, a gente brinca com as 40 horas, porque 40 horas não dá. 40 horas dá? Algum professor comprometido ou professora comprometida diz de verdade que 40 horas dá? Não dá. A gente sabe que não dá. Não dá tempo. A gente trabalha muito mais do que isso. Pelo menos a infinita maioria dos meus colegas. Tem gente que não trabalha, tem gente que não trabalha. Na iniciativa privada também, fiquei 10 anos lá. Um monte de gente que não trabalha também. Então, a gente tem que começar a tirar esses mitos do serviço público. Então, portanto, senhoras e senhores deputados e deputadas dessa casa deveria, eu penso, pensamos, que deveria envidar esforço no sentido de garantir uma progressiva autonomia universitária que já está prevista na Constituição tanto federal quanto na Constituição estadual. Já foi citado o artigo 207, se não me engano, em Minas, é o artigo 199. O orçamento da UENG, não podem ser uma previsão que o governo um dia acorda de mau humor e resolve cortar. Como fez agora. Eu não tenho notícia se ele reviu isso. Mas parece que existia uma previsão de 500 milhões e foi cortado 53%. Cortado no orçamento que já é super apertado. Não é orçamento folgado, não tem dinheiro para um monte de coisa. Ah, vamos cortar um pouquinho. a universidade não é uma pessoa que anda de carro alugado e que tem ali uma mineradora e que pode cortar às vezes, em vez de 10 vezes por ano para a Europa, vai duas. A universidade pública não é isso. A universidade pública é como se fosse aquele trabalhador que conta o dinheiro até o final do mês para ver se chega no final do mês. É igual o nosso salário, não é, Magu? O nosso salário, a gente conta para ver se ele chega no final do mês. A universidade está do mesmo jeito. E é uma pena isso. É lamentável. Então, eu acho que o orçamento deve ser disputado, deve ser conversado na Casa do Povo, assim como o Ministério Público faz, assim como o Tribunal de Contas faz. Então, eu acho que esse orçamento da UENG, a UENG e Unimontes, a universidade, deveriam dialogar, firmar os seus orçamentos, disputar os seus orçamentos, sendo aprovado na Casa do Povo, esse orçamento ser gestado pelas reitorias. Senão, a gente não consegue avançar. Então, por fim, acho que mais gente vai falar, acho que talvez a fala retorne. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa pelo deslize aqui. No momento eleitoral, a gente não pode falar algumas coisas. Não, vai preso, não. Vai bem. Vai que, né? Então, eu queria muito agradecer, mais uma vez, deputada Pedro Serqueira, toda a comissão de educação, ciência e tecnologia. É muito bom saber que pelo menos um poder republicano nos escuta, porque, infelizmente, o poder executivo não tem nos escutado e eu não estou falando de quatro anos só. Eu quero deixar muito claro isso. Não estamos falando só de quatro anos. e também o poder judiciário, infelizmente, ainda não se mostrou compreensível com relação às nossas demandas. Nós precisamos, eu sei que a reitora vai falar talvez de uma forma, porque a reitora não pode falar igual o sindicato, né, gente? O sindicato fala de um outro jeito, mais tranquilo, né? A reitora tem que lidar com ele lá, infelizmente. Então, nós, na UENG, e eu tenho certeza que na Unimontes, nós precisamos de muita ajuda. É de ajuda é já, não é ajuda para depois, não, né? Depois ali, nós precisamos de já, nós precisamos de ajuda urgente, né? Então, eu queria terminar essa fala fazendo um chamado, né, por uma UENG, uma Unimontes, pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Muito obrigado, doutor. Obrigada, Roberto. Nós que agradecemos a presença e participação aqui conosco, essa construção, né, que estamos fazendo aqui. Eu passo agora as considerações do Danilo. Danilo é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui representando a Duni Montes e representando a presidenta da Duni Montes, a Maria da Penha. Danilo, obrigado pela presença e eu te passo a palavra para as suas considerações. Bom, bom dia a todos, todas e todes. Queria primeiro agradecer a deputada Beatriz Serqueira, em nome de quem eu agradeço também os demais deputados dessa comissão, pela oportunidade dessa fala. também agradecer a presença e luz da magnífica reitora Lavínia da UENG e seu vice-reitor Tiago e os demais membros da gestão da UENG e estendo esse cumprimento a professora Guilherme Rosi Abreu, vice-reitor da Duni Montes que nos acompanha online e lamento a ausência presencial dos membros da gestão da Duni Montes, resguardadas aí os devidos contextos. Eu vou começar destacando algumas questões da minha fala que eu acho urgentes quando a gente pensa num plano de universidade que prioriza a solidificação e a interiorização da educação pública superior no interior de Minas. Eu sou professor do campus de Januária no Médio São Francisco, que atende uma região que se estende ao sudoeste da Bahia. A Uni Montes historicamente desempenha um papel importantíssimo no norte de Minas, no Vale do Gurutuba, no Vale do São Francisco e no Vale do Jequitinhonha, atendendo a um público que se estende não só do norte de Minas, mas ao sul e ao sudoeste da Bahia, o que mostra sua importância não só estadual como também nacional. E, no momento, passamos por uma situação grave de orçamento, que a UENC também compartilha conosco. Uma situação tão grave que nos faz com que, no campus de Januária, por exemplo, ainda tenhamos carteiras datadas do período da fundação da Universidade em uso pelos nossos estudantes, o que é lastimável no atual quadro orçamentário do Estado. Também faço destaque a uma questão que nos é muito urgente, levando-se em consideração o formato da Universidade Estadual de Montes Claros. Muitos de nossos professores se deslocam da sede de Montes Claros para atuar nos campos, é o meu caso, por exemplo, que tem um cargo horário a partir entre as duas unidades e arcam 100% com este deslocamento, alegando, então, a Universidade não ter autonomia para criar a rubrica que sustentaria e investiria no transporte, não só dos professores, como também dos estudantes para que possam cumprir disciplinas no campo sede. É o caso dos nossos alunos de Januária do curso de Educação Física que cursam a anatomia nos laboratórios do campo sede. Então, esse é um problema grave que nos afeta não só o orçamento local como a possibilidade do desenvolvimento da pesquisa e da extensão fora da sede de Montes Claros. E se a gente pretende pensar aqui, numa comissão propositiva, um projeto de universidades públicas que priorizem o processo de avanço e interiorização, a gente não pode falar só de ensino. Por mais que a Unimontes esteja e a UENG também esteja em muitos dos nossos municípios, ainda faltam nesses municípios investimentos sérios em pesquisa e extensão. A construção e a manutenção de laboratórios, a manutenção e a construção de projetos de extensão efetivamente válidos. E para isso estamos falando de verbas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. A proposição de uma criação de uma verba específica para o desenvolvimento da pesquisa fora dos campos dessas universidades é talvez de uma urgência tamanha e que possa nos garantir a existência. Vou aqui mais uma vez reforçar a fala da UENG que muito nos contempla em muitos pontos a questão do nosso eterno acordo salarial que nunca sai do papel, a implementação das nossas gratificações aos nossos salários porque ainda estamos trabalhando em condições de salários abaixo do que a categoria recebe nacionalmente. Além disso, um destaque que eu queria fazer dentro dessa situação é a ausência de uma legislação própria para as universidades públicas estaduais que garantiria e fortaleceria em muita quantidade a autonomia universitária que nos é tão falha e tão precária para que a universidade possa enfim se emancipar dos governos que se tornaram um projeto público de Estado. Projetos públicos de Estado não se fazem só com discursos sazonais, fazem-se sobretudo com legislação e já que a gente está na casa legislativa do povo mineiro que tão honrosamente nos escuta é importante ressaltar que muitos dos nossos problemas de entrada jurídico esbarram nessa situação. Ora, a Unimontes tem que se virar com leis estaduais da educação ora com leis da Secretaria de Ciência e Tecnologia e a gente nunca sabe qual lei está valendo de verdade. O que é um problema para a gestão universitária, o que é um problema para os docentes e que é um problema para os nossos estudantes. Além disso, queria reforçar alguns pontos que acho fundamentais. Se a gente está numa situação propositiva, eu não pretendo me estender muito além disso, a solidificação de parcerias reais entre as duas universidades. Sobretudo no que diz respeito à pesquisa e extensão, para além das questões de ensino que já nos são tão caras e para além dessa proximidade da representação docente que nos é tão histórica, uma vez que a Dunimontes e a Dueng são parceiras de luta de muita data. Uma proposição então que se faça pensando numa universidade que se torne cada vez mais pública, o que quer dizer de todos para todos, que é mais do que um patrimônio dos governos, é um patrimônio do povo e deve estar além das gestões, deve estar além dos programas de governo e deve estar resguardada como um reforço real no dinheiro a ela destinado. Para que a gente pare de escutar questões do tipo é preciso ver se se paga um bom salário de professor ou se se troca uma carteira, é preciso ver se se garante um plano de carreira ou um telhado a ser consertado. Ambas as universidades estão passando por situações muito precárias e é urgente que se faça algo nesse sentido, que a gente possa solidificar não só a educação, mas sim toda a contribuição que uma universidade tem nessas microlocalidades. Digo pela importância, pelo importante papel que o campus de Januária desempenha na Unimontes, não só o campus de Januária, uso ele como exemplo por ser o que eu tenho mais domínio, mas todos os demais campi interiorizados da universidade. Hoje, na Unimontes, dos seus 14 campi, três têm sede própria. Os demais estão em situação precária de alocação ou usando espaços públicos de escolas cedidas pelo governo do Estado por falta de sede própria, por falta de uma política real de solidificação desses campi, por falta de comprometimento do Estado, de garantir que a universidade permaneça do tamanho que é hoje, contribuindo para o desenvolvimento regional tão importante como contribui. Para além disso, também, já encaminhando para a finalização da minha fala, garantir o básico para que nossos estudantes tenham acesso. Bibliotecas, salas de aula, carteiras. Falamos na universidade pública e estadual do básico, para além das questões que não são ideológicas e partidárias, para além das questões que não são tão caras. Falamos de transporte docente. E eu sempre defendi a pauta de que o transporte é uma das maneiras de se garantir a educação pública, porque se não há transporte cedido pelas prefeituras, meus alunos não vão assistir aula. Se não há transporte, eu não vou dar aula. Situação um pouco complicada no Norte de Minas. Então, queria agradecer mais uma vez a professora Beatriz Sequeira, sempre professora e deputada, aos demais deputados presentes, a do Eng, a representação estudantil presente da UENG, e aos demais colegas aqui, pela oportunidade dessa fala, para que a gente possa junto pensar uma universidade cada vez mais pública, social, para todos, laica e efetivamente garantida, para além das políticas de gestões públicas. Obrigado. Ô Daniel, nós que agradecemos sua contribuição aqui ao debate, eu vou passar a palavra para a Nicole, a Nicole está conosco virtualmente, ela é vice-presidenta do DCE da Unimontes. Nicole, você pode fazer, trazer sua contribuição agora para a gente? Posso sim, vocês estão me ouvindo? Sim, você só está sem imagem, agora você está com a imagem, está ótimo, com a palavra. Bom dia a todas e todos, eu estou aqui enquanto vice-presidente do DCE da Unimontes, a nossa gestão é a de 2022 e 2023, eu também construo o Levante Popular da Juventude desde 2017, gostaria de agradecer aqui ao convite, e queria começar também deixando aqui toda a minha solidariedade à companheira, à deputada Beatriz Serqueira que foi vítima de ataques machistas e misóginos, para nós que somos mulheres e que estamos assim, nessa linha de frente, a gente precisa fazer da política um lugar mais seguro para as mulheres, minha fala também vai ser breve, começando aqui pelo histórico, historicamente o orçamento das universidades eles vêm sendo rebaixados e eles não contemplam as necessidades da universidade de uma forma completa, a última pesquisa realizada foi em 2013 e aí nessa pesquisa constava que na Unimontes tinha 12 mil alunos e aí depois da pandemia houve uma evasão maior e esse número diminuiu e isso só deixa evidente a importância da assistência estudantil em 2022 1 milhão e 900 mil reais foi destinado para essas necessidades cerca de mais ou menos 600 estudantes foram beneficiados até julho e isso não é nem metade dos estudantes que tem na universidade a falta de um assistente estudantil mais abrangente e esse processo de sucateamento que vem acontecendo na universidade pública ele reflete diretamente na permanência dos estudantes a gente precisa de políticas públicas de assistência e principalmente de permanência estudantil a verba que é destinada a Unimontes ela limita muito sua funcionalidade a gente precisa garantir que os jovens ocupem a universidade e que permaneçam e para isso a gente precisa garantir autonomia financeira e patrimonial da universidade que a própria universidade tome as suas decisões relacionadas a sua gestão porque como o professor Danilo que eu gostaria de cumprimentar meu amigo disse só quem está ali na gestão sabe as necessidades que tem a universidade a universidade ela não pode ser tratada como uma empresa privada que a dinâmica é totalmente diferente os pilares da universidade são ensino pesquisa extensão e assistência estudantil e aí a gente precisa de um orçamento que permita que a universidade possa garantir esses pilares que um pilar não funciona sem o outro e a universidade não funciona sem esses pilares o governo Zema ele tem um projeto de desmonte desses pilares e consequentemente da universidade tanto da Unimont quanto da UENG e esse sucateamento que vem acontecendo desde o início do governo Zema mostra que estamos a caminho de uma privatização mesmo então eu espero que possamos lutar juntas e juntos por uma educação pública e de qualidade e que compreenda e contemple a necessidade dos estudantes assim como eu e também dos servidores públicos né obrigada tá gente nós é que agradecemos agradeço a gentileza das suas palavras também né nós estamos vivendo num país em que a misoginia violência política de gênero fazem parte da forma como determinados grupos e pessoas se comportam e a nossa tarefa é enfrentá-las denunciá-las e seguir fortalecendo a ocupação das mulheres em todos os espaços dos sindicatos à presidência do nosso país das nossas universidades e reitorias às nossas associações de bairro todo lugar é lugar para nós ocuparmos com as nossas vozes lutas pautas denúncias e é assim que a gente enfrenta essa violência a que nós mulheres somos submetidas dia sim no outro dia também vou agora convidar a Camila Camila que é vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes para trazer sua contribuição ao debate bom dia a todas todos cumprimentar nossa mesa cumprimentar nossa recém-eleita empossada reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais reitoria que se mostrou nos últimos quatro anos muito compromissada com o projeto político que nós movimentos sociais movimentos estudantil movimentos sindical acreditamos para a UENG e para as nossas Universidades Públicas Mineiras cumprimentar também na figura do Roberto as nossas sessões sindicais que cumprem um papel central importantíssimo na luta em defesa da UENG em defesa da Unimontes e em defesa da educação pública aqui no nosso Estado e cumprimentar na figura da nossa deputada Beatriz Serqueira a nossa comissão de educação ciência e tecnologia e deixar também a solidariedade do DCE da UENG da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais também do Levante Popular da Juventude a nossa deputada que sofreu mais uma das muitas violências políticas fruto do machismo da misoginia daqueles que nos odeiam e que não nos querem ocupando esses espaços mas que nós fazemos a resistência ousamos ocupar e continuaremos ocupando porque não tememos eles não tememos a eles continuaremos construindo o nosso projeto para o povo mineiro então nossa solidariedade Bia e contem com a gente na resistência e no combate às opressões ao machismo queria me apresentar sou Camila como Bia trouxe sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais atualmente também encerrando a minha gestão mas coordenadora geral do DCE da UENG o Diretório Central dos Estudantes e também sou militante do movimento social de jovens movimento popular o Levante Popular da Juventude queria vou ser rápida estou bem contemplada com o que as companheiras e companheiros trouxeram mas primeiro dizer da importância desse debate na manhã dessa terça-feira dada a conjuntura que nós vivemos que é uma conjuntura de avanço e de retirada de direitos nas universidades públicas do nosso país federais e também aqui em Minas Gerais não é diferente de ataque as estruturas e as nossas universidades estaduais e também o próprio tema a conjuntura nos coloca ainda mais a necessidade de debater sobre a autonomia orçamentária autonomia universitária e o projeto de universidade que nós queremos mas o tema por si só já é importante já é inerente a construção do projeto que nós queremos para as nossas universidades e ainda mais importante que seja debatido aqui na Casa do Povo Mineiro onde nós temos também condição de pautar e de construir a universidade que a gente quer acho que nesse sentido é importante dizer que nós não estamos aqui inventando a roda querendo fazer a roda girar para o outro lado nós temos equipamentos públicos jurídicos legais que nos permitem dizer que as universidades precisam ter autonomia e isso não somos nós que estamos dizendo a Constituição Federal de 88 nos diz que as universidades públicas precisam ter autonomia orçamentária autonomia de gestão autonomia didático científico e nós estamos fazendo esse debate aqui nesse momento com tanta centralidade com tanta importância porque nós temos sentado na cadeira da Presidência da República e na cadeira do Governo Estadual pessoas que não entendem a importância de garantir a autonomia universitária e é isso que faz com que esse nosso debate seja importante e é importante que nós coloquemos esse pingo nesse I nós estamos aqui há anos de militância de construção de movimento estudantil na construção do movimento sindical na gestão das nossas universidades no diálogo com as estudantes com os estudantes com as trabalhadoras e com os trabalhadores defendendo e construindo um projeto de universidade que quem está sentado hoje nas cadeiras do Governo Federal e nas cadeiras do Governo Estadual querem destruir isso então acho que um primeiro ponto de dizer sobre isso eu preparei a minha fala aqui em três pontinhos os famosos três pontinhos mas eu vou pincelar esses três pontinhos porque como disse estou realmente muito contemplada com os elementos que apareceram aqui já no nosso debate um primeiro sobre a conjuntura acho que é imprescindível que a gente diga dos cortes do orçamento nas nossas universidades públicas que também atinge as nossas universidades públicas estaduais com contingenciamento das nossas verbas basta lembrar o contingenciamento no orçamento da UENG no início da pandemia de quase 30% do nosso orçamento e gosto sempre de dizer isso no momento ímpar da nossa história no momento ímpar da história do povo brasileiro onde as universidades públicas se mostravam centrais para os desafios que nós tínhamos que cumprir de enfrentamento ao coronavírus de produção de ciência de produção de pesquisa para que o nosso povo pudesse não só sobreviver durante a pandemia mas viver e enfrentar esse problema que enfim na época nós tínhamos agora saindo dessa onda da pandemia mas que o governo estadual impediu as nossas universidades estaduais impediu a UENG impediu a Unimontes de cumprir o seu papel que era um papel de enfrentamento da pandemia e o que cumprimos o papel que cumprimos cumprimos desobedecendo os mandos do governo estadual porque resistimos aos cortes do orçamento e produzimos ciência e produzimos tecnologia acho também desse ponto do corte do orçamento especificamente nas universidades públicas federais e estaduais também o desfinanciamento da ciência e tecnologia aqui em Minas Gerais isso bate aí nas nossas fundações de amparo eu acho que é importante de a gente dizer também sobre isso não existe soberania não existe desenvolvimento tecnológico não existe autonomia universitária se a gente não entende também a centralidade da produção científica inclusive porque a ciência nos permite ter autonomia a ciência nos permite ter liberdade e também as ameaças antidemocráticas que nós vivemos não só fora das universidades mas também dentro das universidades com claros ataques às estruturas institucionais com reitores não eleitos sendo empossados mas também com o avanço do discurso da privatização com o avanço do discurso como se as universidades fossem empresas e que deveriam ser geridas numa lógica empresarial claramente destruindo os pactos que nós temos democrático para as nossas universidades então acho que também da nossa necessidade da nossa tarefa número zero de defender a democracia de defender o processo democrático não só fora das universidades mas também dentro delas assim né passamos por um momento agora recente né de escolha de consulta pública para a nossa reitoria que foi respeitada a decisão né dos estudantes das professoras e dos professores e do corpo técnico administrativo mas que não se destaca né do processo amplo que nós estamos vivendo vivenciando de sucateamento e de desmonte das nossas estruturas institucionais democráticas assim né já passamos já falamos aqui né do descaso do governo estadual com a nossa educação pública não vou chover no molhado todo mundo aqui sabe que o Zema é declaradamente o principal inimigo da educação pública do estado de Minas Gerais e é o principal inimigo da educação pública do estado de Minas Gerais não só porque não se importa com a educação né mas sobretudo porque quer injetar nas nossas instituições públicas de ensino uma visão que não é própria das instituições públicas né é uma visão empresarial de quem pensa no lucro em detrimento da vida de quem pensa no lucro em detrimento do desenvolvimento tecnológico de quem pensa no lucro em detrimento da assistência da permanência estudantil e é esse pensamento que nós queremos combater-se né e que é com esse é com esse combate com a resistência a esse pensamento que nós vamos de fato constituir universidade verdadeiramente autônomas né tanto na perspectiva orçamentária na perspectiva financeira mas também na perspectiva do projeto político que nós queremos para essas universidades né e nós estamos vendo de maneira muito incisiva o aprofundamento desse projeto neoliberal que é um projeto de privatização que é um projeto autoritário que é um projeto antidemocrático indo também para as nossas universidades estaduais né então o Roberto citou a avaliação dos estudantes aos professores essa é muito uma lógica da produtividade da proatividade como se nós fôssemos uma empresa né e nós não somos uma empresa nós somos uma universidade pública e o nosso compromisso não é com a produtividade necessariamente né nosso compromisso é com o povo mineiro que é dono desse patrimônio público a quem nós devemos servir a quem nós devemos nos referenciar muito diferente dessa lógica capitalista neoliberal fascista que quer impor as nossas universidades estaduais e aí vale lembrar para para ir caminhando para a conclusão da minha fala de que o governo de Romeu Zema é um governo aliado ao governo de Jair Bolsonaro um governo que cobra produtividade das professoras e dos professores das universidades estaduais que cobra excelência na produção científica mas que abre mão da arrecadação do ICMS é um governo que é aliado ao governo Bolsonaro e que abre mão de defender a ciência de defender a tecnologia de defender a pesquisa científica durante a pandemia para se aliar a um discurso negacionista que matou mais de 650 mil vidas nesse país é um governo aliado ao governo Bolsonaro que abre mão de construir um projeto político para as universidades que prevê ampliação do número de vagas que prevê ampliação do número de cursos porque escolhe sucatear para privatizar a nossa universidade e ser aliado ao governo Bolsonaro na conjuntura que nós vivemos no momento que nós vivemos não é uma coisa menor assim nós temos o principal olha como que é isso nós temos o principal inimigo da educação pública mineira aliado ao principal inimigo da educação pública brasileira que está aqui para nos atacar insistentemente que nós temos uma grande tarefa que é não deixar com que avance esse projeto neoliberal esse projeto fascista para dentro das nossas universidades e barrar de uma vez por todas nas ruas nas urnas também esse projeto fascista que está colocado para nós por fim desses três pontinhos que eu falei acho que também temos aqui não só essa característica mais propositiva encaminhativa da nossa audiência pública mas nós também estamos num momento gosto sempre de falar isso que eu acho que nos últimos seis anos é o momento que nós temos mais possibilidade de sonhar e de esperançar com alguma coisa nova com alguma coisa diferente do que a gente vem vivendo no último período então dizer um pouco também da universidade que a gente quer da universidade que a gente sonha da universidade que nós vimos construindo mas que agora nós temos ainda mais possibilidade de ver objetivamente se materializar se concretizar enfim acho que a universidade que nós estamos falando aqui que nós queremos defender aqui que nós estamos falando que nós queremos construir é uma universidade que tem a condição de dizer do que ela precisa uma universidade que tem a condição de pautar quais são os seus anseios e que esses anseios sejam pautados no interior das universidades em diálogo com o movimento estudantil em diálogo com o movimento sindical em diálogo com as trabalhadoras e trabalhadores do corpo administrativo nós somos universidades que carecem de ciência mas que querem produzir cientificamente nós precisamos ter condição de dizer quais são as nossas necessidades quais são os nossos anseios com o que que a gente sonha e onde precisa caber esses nossos sonhos assim nós precisamos ser universidades tanto a UENG quanto a Unimontes que tem capacidade de se autogerirem nós precisamos de orçamento próprio seja pelo repasse do ICMS se não for pelo repasse do ICMS eu convido as companheiras e os companheiros para que a gente pense sente e pense uma outra forma de garantir o orçamento próprio para as nossas universidades estaduais o projeto e o compromisso com a UENG e com a Unimontes ele não pode passar de um governo para o outro e se findar de quatro em quatro anos o compromisso com a UENG e com a Unimontes precisa ser um compromisso do Estado mineiro com o seu povo nós precisamos pensar formas que as universidades estaduais de Minas Gerais tenham condições de se manter em detrimento do governo que está no poder embora o governo que esteja no poder também diz da abertura democrática que nós vamos ter para construir nossas lutas da capacidade que nós vamos ter de nos organizar mas o compromisso com a universidade precisa ser essencialmente do Estado com o seu povo com a sua juventude e por fim acho que para não dizer também que não disse não existe autonomia orçamentária não existe autonomia financeira não existe autonomia universitária se nós não pensamos na continuidade das atividades de ensino na continuidade das atividades de pesquisa na continuidade das atividades de extensão então nós estamos falando e essa será Roberto uma grande luta para o próximo período nós estamos falando de concurso público para o corpo de professoras e professores da UENG e também da Unimontes não existe autonomia universitária em universidade que não tem estabilidade em universidade que não consegue saber se manterá com o seu corpo de professoras e professores no ano seguinte então essa será uma grande luta que teremos que tocar a luta pelo concurso público na UENG e também na Unimontes e por fim também da nossa política de assistência e de permanência estudantil não existe autonomia universitária em universidades que os estudantes não tenham o direito de permanecer na universidade nós do movimento estudantil sempre construímos uma máxima de que não existe um tripé um tripé universitário existe um quadripé universitário nós precisamos pensar no ensino na pesquisa na extensão e também no orçamento estudantil no orçamento da assistência estudantil e nós e nós então teremos também que encampar essa grande luta em defesa da assistência estudantil nas universidades estaduais pela ampliação do orçamento do programa estadual de assistência estudantil pela construção de restaurantes universitários em cada uma das unidades da UENG e também de moradias estudantis nós queremos acessar as universidades nós queremos permanecer nas universidades mas sobretudo queremos transformar as universidades e sem assistência estudantil isso fica ainda mais complicado fica ainda mais difícil então bora para a luta defender as nossas universidades estaduais dia 11 de agosto é dia de estudante de trabalhador de professora de todo mundo que não aguenta mais toda essa destruição que está imposta para o povo brasileiro ocupar as ruas aqui em BH às 17 horas na Praça Afonso Arinos e o UENG fica o Unimontes fica e esse projeto neoliberal fascista antidemocrático sai obrigada obrigada Camila pela sua contribuição eu passo a palavra para o deputado professor Cleiton que está conosco virtualmente bom dia deputado bom dia presidenta bom dia a todos todas quero cumprimentar em nome de toda a mesa e de todos aqueles que participam remotamente a nossa reitora Lavínia em nome dela quero saudar todos aqueles que participam dessa importância de audiência deputada Beatriz Serqueira nobre presidenta dessa comissão a minha participação aqui ela será muito breve na verdade eu fui bastante contemplado já nas falas anteriores nós temos aí um trabalho árduo nessa comissão em defesa das nossas universidades públicas sobretudo das nossas duas universidades estaduais a Unimont e a UENG eu não sei quantas audiências públicas nós já fizemos para debatermos esse assunto a senhora deve ter aí a contabilidade dessas audiências o fato é que nós precisamos cada dia mais lutar por algo que a Camila dizia que é de suma importância esse ano para se ter ideia se completou 33 anos da autonomia financeira e da autonomia econômica das duas maiores universidades públicas de São Paulo duas universidades estaduais exatamente a Unicamp e a Universidade de São Paulo que não à toa figuram aí entre as principais universidades da América Latina estão entre as dez melhores universidades da América Latina porque nós não temos nenhum tipo de dúvida que investimento na educação pública traz uma série de retornos inclusive na área da pesquisa da extensão da valorização do corpo docente e consequentemente na formação de alunos para o mercado de trabalho que vão ganhar destaque infelizmente o que acontece em Minas Gerais é a contramão disso tudo nós temos aí das duas universidades estaduais estão entre aquelas que possuem menor investimento por aluno menor investimento por professor do Brasil perdendo de longe para estados que não tem 20% da arrecadação que possui o estado de Minas Gerais nós precisamos enquanto comissão de educação enquanto professores que somos o TAP para mudar essa lógica agora a minha participação aqui é breve mas muito mais para fazer aqui uma moção de apoio a vossa excelência presidente não poderia deixar de deixar aqui a minha indignação em relação ao discurso de ódio aos ataques que foram feitos por alguém que se diz assessor parlamentar mas que não entendeu o que representa o parlamento e muito menos o que representa a nossa democracia de se indignar e ao mesmo tempo de se entristecer a que ponto nós chegamos nesse país a que ponto de intolerância em relação às questões partidárias ideológicas e às divergências que são comuns a todo processo democrático e a todo debate político eu quero dizer presidenta que é uma honra enquanto parlamentar estar ao seu lado militar nessa comissão de educação e ser presidido por uma mulher essa comissão ela não teria a atuação que tem ela não seria tão propositiva se não fosse por uma mulher uma mulher que tem uma luta pela educação que precede a sua atividade parlamentar de alguém que vem do chão de fábrica da sala de aula e depois da luta sindical é uma honra enquanto professor enquanto parlamentar ser presidido por essa mulher chamada Beatriz Serqueira que eu tenho certeza que independente desses ataques não se furtará de continuar lutando e não cancelará o compromisso que tem na cidade de Mário Campos quero dizer que o ataque a deputada Beatriz Serqueira é um ataque a todas as mulheres de Minas Gerais e a todas as mulheres desse país e sobretudo um ataque a todas as professoras a todas as mulheres que se sentem representadas pela sua atuação sempre aguerrida e sempre pensando numa educação pública de qualidade que tem a capacidade de ser uma educação transformadora uma educação libertária e uma educação que gere projetos de sonhos de sonhos de mudanças de perspectivas em um país que chegou ao ponto de ter um menino em Minas Gerais chamado Miguel que liga para a polícia militar para dizer que estava passando fome pelo Miguel deputada Beatriz Serqueira e por tantos Miguéis que estão espalhados por esse país que nós precisamos lutar para que essa educação seja de fato uma educação inclusiva e que tenha a capacidade de levar meninos como Miguel a terem a dignidade de trabalhar quando chegar à idade depois de ter estudado muito na vida e trazer dignidade ao seu lar por isso deputada Beatriz Serqueira fica aqui a minha moção de apoio inclusive preparando um requerimento que eu vou disponibilizar para os demais parlamentares da casa que quiserem juntamente comigo assinar uma moção de apoio a vossa excelência que como eu disse várias vezes me representa representa a nossa educação mineira e é acima de tudo não só uma grande parlamentar mas um ser humano muito especial o ataque a esse ser humano especial chamada Beatriz Serqueira é um ataque também ao deputado professor Clayton conte comigo estarei sempre aqui na luta para compor com a senhora essa comissão de educação que é uma comissão que dá orgulho a essa assembleia realizativa obrigado Deus abençoe obrigada obrigada professor Clayton é uma é uma honra estarmos entrincherados aí nas mesmas lutas com quem nós caminhamos é tão importante para onde queremos caminhar então gratidão pela sua manifestação e pela sua pela sua leitura né do contexto da misoginia da violência política de gênero e dessa política do ódio que nós enfrentamos e vivemos no nosso país então muito obrigada gratidão só não te dou um abraço porque não não ficaria adequado eu abraçar a tela do computador aqui mas eu sinto-se abraçado nós vamos seguir aqui eu vou passar as considerações agora do Magno para o Magno que é professor da Universidade Atual de Montes Claros também representando aqui a Duny Montes para trazer sua contribuição Obrigado eu vou ser bem breve porque realmente eu fui contemplado como as outras pessoas já falaram aqui eu vou ser bastante breve vou só tentar cobrir algumas áreas que eu ainda acho importante a gente enfatizar em primeiro lugar agradeço a deputada Beatriz por mais essa oportunidade como o deputado Cleide falou já esse ano tivemos várias oportunidades aqui que mostra que a Assembleia especialmente essa bancada da educação tem trabalhado muito pelas universidades realmente é porque do outro lado do balcão é que a gente não está tendo resposta nenhuma nem conversa não tem nem pergunta para ter resposta porque não tem conversa bom mas aqui a gente está falando de política de Estado gente eu vou pular um pouco a etiqueta geral para acelerar mas eu queria antes de mais nada cumprimentar a professora Lavínia porque eu estou muito feliz da atitude da reitoria da UENG que está aqui em peso entendendo a importância do que está sendo discutido aqui e eu vejo pela atitude tanto os estudantes como dos meus colegas professores que a relação está boa a relação está funcional então ela tem que ser funcional então realmente fico feliz de ver que isso acontece na UENG então o que eu quero dizer gente nós estamos falando de subfinanciamento nós estamos falando aqui de política de Estado para as universidades por que isso é importante porque essas universidades são preciosas elas são ouro para o Estado elas têm uma permeabilidade gigantesca Unimontes e UENG elas serem multicampo apesar de todas as dificuldades que o Danilo falou muito bem ali e outros também falaram você ter uma rede de conhecimento espalhado em Minas Gerais na mão do Estado né então você investindo aí em pesquisa em ensino de extensão igual a gente está falando esse é um potencial gigantesco além do potencial que a gente já sabe que é de desenvolvimento regional a professora Beatriz numa dessas a professora Beatriz numa dessas reuniões ela questionou o Estado assim por que que vocês pagam consultoria para era alguma coisa da educação né se vocês têm tanta gente capacitada dentro das universidades né então eu sou da área ambiental né por que que o IEF muitas vezes paga para fazer plano de manejo caro para fazer plano de manejo de parque sendo que a Unimontes e o ENC tem grandes cursos aí da área de ciências biológicas com muita gente boa muito doutor né nós temos a Unimontes tem hoje de acho que 12 ou 15 pós-graduações né e de alto nível tá então a gente tem um potencial gigantesco é muito dinheiro que tem que colocar não não é o Estado não é para nós é para nós é gigante agora para o Estado é nada o Roberto falou de previsibilidade o ano passado eu acho que foi por pressão da deputada Beatriz também é acho que o Zema ele não não empenhou as verbas que ele tinha que empenhar para a educação e aí houve uma verba para a compra de equipamento e você teria que comprar em um mês você teria que fazer a compra essa compra gente não é eu clicar aqui na Amazônia a compra é complicadíssima eu preciso explicar para vocês aqui como é que é a compra do Estado então nós conseguimos gastar o dia de maneira eficiente eu acho que não por quê? porque a gente não tem previsibilidade você tem que fazer um planejamento para equipar um laboratório então você tem uma verba e não gastar isso é absurdo sabe ou tem que gastar correndo como é que você faz um orçamento de um equipamento de microscopia fina por exemplo a gente usa muito lá de um dia para o outro isso não existe né então eles acham que a gente é o quê? que é uma mercearia? não é é sofisticado nós temos nível aqui né então eu acho que isso tudo a gente tem que levar em conta então a gente fala muitas dificuldades e mesmo assim a gente tem feito muito apesar que eu sou contra essa glamourização da precariedade do professor herói ninguém aqui tem que ser herói nós somos trabalhadores e nós temos que ser bem remunerados pelo que a gente está fazendo né e ter condição de trabalho bom então era só isso que eu queria dizer e reforçar sobre o nosso acordo de greve nele tem uma coisa que eu acho que as reitorias né eu acredito que a reitoria da UENG tem esse compromisso não sei não limontes quer dizer até agora não ficou demonstrado de maneira clara um compromisso com as dedicações exclusivas para os professores a dedicação exclusiva ela é essencial para ter pesquisa ensino extensão de qualidade né o professor ele poder ter um pouco mais de tranquilidade nós não queremos um professor que tem que trabalhar em outros lugares a maioria dos professores não quer então por que negar a minha pergunta sempre foi essa eu faço essa pergunta na Unimontes por que aceitorias não querem as 10 estou fazendo essa pergunta aqui claramente eu sei a resposta é porque o professor ele fica na universidade ele não dá aula e vai embora ele fica lá enchendo o saco por que porque a cadeira é velha porque o telhado está ruim então ninguém quer os professores lá trabalhando na universidade o dia inteiro então eu acho isso é importantíssimo isso tem que ser mudado na nossa carreira tá isso tudo está no acordo né então nós temos que trabalhar isso aí outra coisa do acordo lembrando é a incorporação das gratificações apesar que aqui é uma reunião propositiva nós sempre temos que lembrar isso o nosso salário base hoje ele é ridículo né ele é mínimo então quando um professor adoece ele perde mais da metade do salário isso é uma situação insustentável insustentável né então acho que temos que fazer todo esforço que isso é emergencial nós temos propostas e temos emergências né e a situação da Unimontes com o transporte para os campos também é emergencial a reitoria diz que não pode pagar diário o que eu acredito não tem respaldo na legislação tá poderia pagar diário para os professores os professores financiam a sua hospedagem o seu transporte tá o ideal é que tivesse tanto hospedagem quanto transporte da universidade mas como dizem que não tem como fazer isso que paguem diário tenho certeza que tem dinheiro de custeio para pagar as diárias certo então muito obrigado nós que agradecemos professor de professora para professor estamos aqui eu vou passar para as considerações da Laís depois as considerações da Laís aí nós vamos escutar a Unimontes e na sequência a UEMS tá bem? boa tarde a todas todos eu primeiro gostaria de prestar minha solidariedade a deputada Beatriz Serqueira é lastimável que tenha sofrido violência política de gênero é lastimável que desde a morte da Marielle essa violência política tenha se avolumado e tenha se tornado naturalizada na nossa realidade brasileira então inicialmente além de prestar solidariedade eu gostaria de agradecer na sua pessoa também a oportunidade para que a gente discuta a realidade das universidades estaduais nesse momento e eu não esperava ser convidada para participar da banca da banca da mesa para vocês verem como que o PIN de semestre batalha a cabeça de uma professora mas tudo bem eu gostaria de agradecer essa oportunidade e de certo modo eu improvisei aqui uma fala porque eu acho que o que eu posso trazer como contribuição um relato da minha experiência na UENG pode nos dar concretude a respeito da situação absolutamente precarizada vulnerável que essas universidades estão vivendo e que não é um relato só meu eu imagino que o que eu tenho vivido desde a minha entrada na universidade também seja compartilhado por vários outros professores algo que ficou bastante claro para mim no período da greve bom eu sou de certo modo ainda caloura na UENG eu ainda me sinto bastante novata eu entrei em março de 2020 uma semana antes da pandemia fui nomeada numa grande nomeação com vários outros professores então eu imagino que é uma realidade que é compartilhada e uma das exigências para que nós fôssemos nomeados pelo que ficamos sabendo era que nossas cargas horárias didáticas fossem maximizadas o que significava o que? nós estávamos dando 18, 20 22 horas de encargos didáticos para quem não está muito familiarizado com a realidade da docência na universidade pública como a gente divide as nossas atuações entre ensino docência cargas horárias didáticas pesquisa extensão orientação de alunos nessas atividades orientação de alunos em TCC e também as atividades administrativas de gestão 22 horas 20 horas de encargo didático é absolutamente impossibilitador das outras atividades então justamente por considerar que esse tipo de situação não poderia persistir que eu precisaria ativamente me engajar na reversão dessa situação para todos os professores de onde eu onde eu leciono eu também me tornei chefe de departamento assim que entrei na UENG e estou alocada na UENG Diamantina no curso de direito então nesse sentido já entrei com uma carga horária imensa de atividades de gestão atividades administrativas a insistência em fazer pesquisa em fazer extensão porque essa é parte da minha função como professora foi para isso que eu me tornei professora e nesse sentido tudo num contexto absolutamente problemático que era do ensino remoto da pandemia com todas as dificuldades que nós professores tivemos que enfrentar em termos de adaptação e de também dar assistência aos nossos alunos que também estavam vivenciando situações bastante complicadas e nisso tudo é um outro aspecto importante é que desde então e até março de 2023 estarei ganhando como mestra não obstante eu seja doutora desde antes de adentrar ao ENGIS as ajudas de custos que já foram mencionadas aqui por nossos colegas além de terem esse caráter problemático de serem submetidas agora a uma avaliação dos estudantes elas também sofrem determinadas variações em função de recesso e férias então há meses em que nós temos perdas salariais em função de termos tidos algum recesso e isso significa também uma certa precarização que não se reduz ao aspecto salarial então nós temos essa como chefe de departamento eu acompanhei muito muito proximamente essa precarização em termos de como os meus colegas acabavam sendo incentivados justamente por conta dessa restrição orçamentária ao ENG colegas tendo a possibilidade de trabalhar mais para que se evitasse as contratações novas contratações de professores então nós temos precarizações de trabalho com aumento de cargas horárias professores que foram contratados nomeados como 40 horas sendo estimulados a trabalhar em 50 horas 20 horas passarem para 30 horas ao invés de poderem optar pela mudança do regime de trabalho de 20 horas com que foram nomeados nós temos uma situação de se não me engano 80 professores que gostariam de passar de 20 para 40 horas tendo que também a convocação de professores aprovados em concursos sem exatamente previsão de nomeação também está bastante imobilizada então a gente vê também esses mesmos professores que antes eram nomeados como 40 horas e agora estão com 30 horas e nisso tudo num contexto também de muita pressão por produção e por internacionalização sem que a gente veja por parte do governo investimentos para que isso possa acontecer e foi esse cenário que me conduziu a em março deste ano aderir a greve e também compor o comando de greve e aí eu acho importante retomar que várias das nossas demandas que acabam sendo importantes de serem relembradas porque elas permanecem atuais elas permanecem extremamente importantes e não foram satisfatoriamente endereçadas e eu imagino que sejam pontos de luta ainda pelos próximos anos como docentes da UENG então nós não temos plano de carreira como já foi mencionado as gratificações não são incorporadas aos nossos salários nós não temos essa remuneração conforme a titulação como eu mencionei até me inteirei que a deputada propôs um projeto de lei de número 2.382 em 2020 tentando sanar essa situação a nossa dedicação exclusiva a possibilidade que a gente opte por sermos professores apenas da UENG também é bastante inexpressiva atualmente ela é concedida apenas para os carros de gestão precisamos da ampliação da assistência estudantil sobretudo porque a gente vê altos índices de evasão pós pandemia cada chamada que eu faço a cada dia de aula na UENG eu me entristeço pela quantidade de alunos que desistem em razão justamente das dificuldades socioeconômicas de se manterem na universidade essa alteração também de regime de 20 para 40 horas é também algo urgente de ser analisado justamente por conta dessa precarização envolvida os professores de 20 horas não tem por exemplo o acesso a ajuda de custo necessário para que alguma dignidade salarial de seja reconhecida ainda as nomeações e efetivações dos professores aprovados em concursos públicos concursos para técnico administrativos e a necessidade da recomposição salarial esses eram alguns dos pontos que já constavam nas nossas pautas sendo que vários outros não chegaram a entrar e que foram inclusive mencionados aqui creche moradia estudantil restaurantes universitários transporte público uma série de outras demandas que são absolutamente urgentes para a nossa universidade e eu falo isso porque a UENG tanto quanto a Unimonde são absolutamente importantes para o desenvolvimento social regional humano em Minas Gerais nós estamos presentes em 16 municípios temos 115 cursos de graduação e essa capilaridade é absolutamente importante para que a gente tenha acesso as particularidades de cada município de cada realidade social do Estado então a atuação da universidade nessas regiões é importantíssima como uma atuação também contra hegemônica quanto a poderes predatórios nos termos econômicos social ambiental e eu acho que grande parte da função da universidade nesse aspecto é a concepção de direitos fundamentais a universidade da UENG em campo de diamantina que é onde eu atuo é um exemplo também bastante representativo disso o curso único que existe nessa e que funciona nesse campus que é o curso de direito ele é composto por 19 professores efetivos três professores nomeados convocados na verdade apenas uma uma servidora efetiva que precisa atender a demandas não só desses professores mas de mais de 500 alunos várias servidoras terceirizadas e tivemos por exemplo uma certa dificuldade ao longo desse semestre que passou o semestre inteiro passou-se esse semestre com a biblioteca fechada porque não conseguimos contratação de bibliotecários e isso porque o curso de direito da universidade da UENG em Diamantina presta uma função social absolutamente imprescindível à população local na ausência de defensoria pública no município de Diamantina é a UENG que presta assistência judiciária à população e por suficiência e por suficiente e vulnerável é a UENG que garante acesso à justiça à população local então nós temos vários projetos importantíssimos para assegurar esse serviço jurídico e mais ainda não nos detemos nesse tipo de atuação temos vários projetos que acabam sendo resistência à mineração resistência à especulação imobiliária resistência à política de morte do prefeito alinhado com o governador com o nosso presidente da república então eu gostaria inclusive aqui de ressaltar fazer uma menção bastante importante à ocupação vitória nós temos projetos da universidade junto a uma ocupação urbana de mais de 140 famílias mais de 400 pessoas que na ausência de moradia adequada se organizaram em uma ocupação estão desde o dia 5 de julho sem acesso à água mesmo com decisão judicial ordenando determinando a copada o restabelecimento desse acesso à água e essa ocupação é um pouco de resistência e a universidade está junto à ocupação desenvolvendo trabalhos por exemplo de segurança alimentar de cozinha solidária trabalhos por exemplo como o que eu desenvolvo de justiça sexual e reprodutiva então é nesse sentido que defender a universidade pública e atentar para as condições de trabalho dos professores para as condições de estudo e permanência dos estudantes é algo absolutamente fundamental para garantir de direitos fundamentais defender a universidade pública é defender a população bom muito obrigada espero não ter me estendido muito nós que agradecemos nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos daqui a pouco nós retomamos aí nós vamos retomar com a Unimontes e com a UEM tá bem os trabalhos estão suspensos destinação de orçamento e autonomia universitária da Universidade Estadual de Montes Claros e da Universidade do Estado de Minas Gerais nossa Unimontes e nosso UEM nós já tivemos a contribuição as falas da Michele Ramos professora de escola de arte ciências e humanidades da Universidade de São Paulo também da Laís Godoy docente da Universidade do Estado de Minas Gerais nosso UEM a Laís que está aqui conosco também tivemos a fala da Nicole Caroline vice-presidenta do DCE da Unimontes esteve conosco virtualmente também a presença já trouxe a sua contribuição no debate do professor da Universidade Estadual de Montes Claros Magno Augusto que também está aqui representando Adoni Montes também já ouvimos a contribuição do professor Danilo Barcelos da Universidade Estadual de Montes Claros também aqui representando Adoni Montes ouvimos o Roberto Camargos presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais a Dueng e agora nós ouviremos então ouvimos também a Camila Moraes vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes agora ouviremos então as nossas duas universidades eu passo as considerações primeiro a Ilva Rua Jabreu que é vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros e aqui está representando o reitor da Universidade Antônio Alvimar Souza Ilva agradeço muito a presença conosco te passo a palavra para suas considerações a Ilva está conosco remotamente bem-vinda Boa tarde a todos uma parte de deputada que preside a comissão de educação e ciência e ecologia da Secretaria Legislativa em nome da qual eu cumprimento todos os deputados dessa comissão cumprimento também a professora Lavinha Rosa reitora da UENG o vice-reitor professor Tiago Torres em nome dos quais cumprimento todos os membros da Universidade do Estado de Rio de Janeiro cumprimento também de forma muito especial a professora Michele da Presidente Presidenta da DUSP Associação de Docentes da Universidade de São Paulo que fez a apresentação inicial bastante legislativa sobre o financiamento que é o tema dessa audiência o financiamento das Universidades Estaduais e das Gerais foi bastante importante a sua fala a professora queria cumprimentá-la pela clareza da sua exposição e cumprimento também de forma muito especial ao professor Roberto traduendo o professor Danilo da Lula e o professor Marcos também a apresentação estudantil a Nicola Camila toda a representação e estudantil que teve esse momento de fala cumprimento que está ao meu lado o professor Loutinho que é o pró-retorno pro tempo de planejamento e eu gostaria em primeiro lugar de dizer que o professor Danilo está de férias até alguns dias de férias e neste momento eu estou reitora em exercício representando portanto a gestão da Unimodes acho que essa audiência participei de várias audiências gostaria mais de parabenizar a comissão todas as audiências foram várias audiências cujo tema foram as nossas universidades estaduais quero destacar que o debate acerca do financiamento a manutenção os investimentos do ensino público em Minas Gerais ele é extremamente urgente e relevante todas as falas que me antecederam demonstraram a necessidade de redefinir o financiamento das nossas instituições já que são as instituições que já também já foi dito pelo tamanho a abrangência a importância o destaque que nós temos no estado de Minas Gerais são as duas instituições são quase 30 unidades espalhadas em todas as áreas do estado com grande cobertura com grande número de alunos a interiorização do ensino público superior é fundamental para a manutenção do desenvolvimento dessas regiões onde nós estamos particularmente a Unimonde que está aqui no Novo Minas é uma universidade sediada uma vasta região entendemos que é urgente redefinir a forma de financiamento das universidades e como disse a professora Michele ela mostrou toda a trajetória da USP recentemente a professora Lavine faz parte da nossa associação das universidades estaduais e municipais brasileiras a nossa Bruem estiveram presentes nesse encontro e fazem parte da nossa associação os reitores da Unesp da Unicamp e da USP e eles fizeram uma recente reunião a apresentação sobre o financiamento das universidades públicas estaduais do estado de São Paulo que este é um grande debate que se faz hoje nas diversas universidades estaduais e municipais brasileiras que é também as federais que é o financiamento é uma forma de dar autonomia como bem disse a professora Michele na gestão financeira já que o financiamento ele é público pelo estado a gestão financeira não há de se falar em autonomia sem falar em autonomia financeira autonomia financeira da gestão financeira dos recursos públicos eles são fundamentais para que as universidades possam projetar a sua expansão o seu tamanho o tamanho do seu grupo docente redefinir salários quando a universidade tem gestão financeira é ela que define a gestão da universidade define e todos os órgãos colegiados é que vão definir onde será gasto os seus recursos como é que estão os tipos dos recursos e aí quando a exposição da professora Michele nós vimos o conselho de iniciantes estaduais como que é o mecanismo de aplicação dos recursos percentuais no caso da Unibot e da UENG nós inclusive estamos agora recém discutindo a nova proposta estatutária da universidade o nosso estatuto é da nossa estatualização ou seja há mais de 30 anos nós temos um estatuto e nesse bom estatuto e esse estatuto deverá ser submetido à Assembleia Legislativa vai ter o histórico de uma lei nele nós estamos redefinindo o nosso tamanho como é que será a nova estrutura obviamente que essa estrutura essa nova estrutura demandará mais recursos então o debate ele tem que acontecer é necessário para as duas universidades e ele tem que ser propositivo se não há outra força de financiamento a não ser que as universidades elas têm autonomia na sua gestão financeira eu penso enquanto também professora da universidade que tem uma carreira já mais para a universidade pública é que a única alternativa possível para as nossas universidades é ter autonomia de gestão financeira sem ter autonomia de gestão financeira nós continuaremos a mesmo ser de ter o nosso orçamento a sua gestão orçamentária vinculada à gestão do Estado e hoje na Secretaria do Estado da Educação obviamente que está aqui do lado o cotil ele poderá prestar qualquer escolha até gostaria de ser assim a deputada que preside essa sessão e de que ele diversamente fala um pouco do nosso orçamento como que é a distribuição orçamentária mas o nosso orçamento ele está atrelado ao orçamento total do Estado que nós submetemos do nosso orçamento dentro de um orçamento de algo Estado então a questão que se coloca nesse momento em que é o tema dessa audiência como quais seriam as propostas das universidades públicas e estaduais para a sua gestão orçamentária e aí acho que o caminho é as universidades e essa comissão assembrana legislativa propondo o financiamento dessas universidades seja de forma permanente não adianta a gente discutir soluções que são emergenciais nós temos vários problemas e eles foram citados a implantação do nosso acordo de greve que está aí dentro da greve anterior do mês passado para ser implementado tendo a questão das dedicações exclusivas que a universidade tem que ter mas tudo isso esbarra numa única questão a lei de responsabilidade fiscal quem sabe a todos presentes está aí a nossa companheira a profissional avim o nosso companheiro sindicato que o reitor da universidade nós não temos autonomia para gestar os recursos da universidade a gente administra os recursos mas não temos autonomia para fazer a gestão porque nós não recebemos os recursos para fazer a gestão da forma que as universidades estaduais paulistas têm cuja gestão é responsabilidade do seu gestor ou seja do seu reitor a discussão não vou melhor lugar eu acho que a gente tem que pensar questões propositivas da proposta que eu vejo o caminho seria a gestão a autonomia da gestão financeira é esse caminho não há não existe outro modelo viável eu acho que o modelo que nós nos foi apresentado e é o que é eu diria que bem sucedido apesar dos problemas que a professora Michele colocou mas é um modelo vigente as únicas universidades que tem autonomia da gestão que você são essas é o modelo claro que nós poderíamos percorrer um novo modelo e aí as universidades junto com essa comissão poderíamos pensar junto qual seria o modelo queria muito agradecer acho que a oportunidade ela é fundamental para pensarmos as nossas universidades que são fundamentais como eu disse de forma de acesso a democratização por vários temas a inclusão a gente tem falar da Unimontes é falar de mudança de vida nós mudamos vida a gente traz oportunidade com todas as dificuldades que nossas universidades enfrentam mas nós temos cumprido um papel fundamental no estado de Minas Gerais com o ensino superior chegando a municípios que jamais teriam acesso ao ensino superior se não fossem as nossas universidades então a minha fala é nessa direção me coloco à disposição da comissão para quaisquer para o debate posterior dessa posição muito obrigada Oi Ilva muito obrigada pela sua presença e participação aqui conosco quero também registrar o tio Carlos Dias pro reitor de planejamento gestão e finanças da Unimontes que está conosco também virtualmente aí com você deixar o nosso registro aqui na comissão agora eu vou passar as considerações para a nossa reitora da UENG Lavínia Rosa Rodrigues para também trazer sua contribuição ao debate eu vou falar sem máscara não? não pode? ai que tristeza então vou pôr a máscara acabei de colocar tá bom então boa tarde mesa solidária resistente aqui né a nossa audiência professor Danilo professor Robert professora Laís professor Magno Magu e nossa deputada presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia falei certinho é aqui presencialmente minha equipe é muito obrigada porque essa é uma gestão coletiva Antônio Silvia Silvia Michele professor Moacir e Rafael Maia e também remotamente quero cumprimentar a Ilva que está aqui conosco nesse processo e também deixar minhas saudações aos estudantes as estudantes né as mulheres representantes aqui do movimento dissente a a Nicole e a Camila Moraes é muito importante e todas as vezes que formos instados a estar né debatendo com esta casa estaremos presente se não com a equipe toda mas alguém da UENG estará presente porque a UENG assim como a Unimontes ela é uma responsabilidade uma criação desta casa então nós não podemos virar as costas nunca a esta casa temos que estar aqui para debater tantos aspectos né quando a gente tem para comemorar tivemos uma solenidade de comemoração dos 30 anos da UENG em 2019 numa sessão né cujo requerimento foi da deputada Beatriz tivemos naquele momento ali mas também tivemos e estaremos muitas outras vezes para discutir e um tema como este que ele é a pauta permanente de qualquer instituição que é a promoção dos investimentos nas universidades e discutir isso agora não é de menor importância ao contrário é estar pautando exatamente o tema que mais tem né trazido aflições as nossas universidades quer seja as universidades públicas federais e também as universidades estaduais e no caso da nossa UENG nós estamos iniciando uma gestão recentemente na solenidade de posse nós fizemos um balanço dos nossos quatro anos de gestão e fizemos não sei se de forma pouco modesta mas dissemos ali olha o balanço que fizemos da nossa gestão é um balanço positivo ainda que a gente tenha muito que alcançar eu acho que o movimento docente aqui representado pela UENG na pessoa do Roberto Canites ele traz reflexões importantíssimas mas a gente sabe das nossas histórias quer seja a minha pessoal como sindicalista mas hoje estou reitora e como reitora estamos aqui junto com o parlamento estaremos junto com o executivo para discutir aquilo que a gente fala nossa bandeira é a bandeira de quem defende a UENG então nós estamos abertos lá na reitoria e recebemos aqueles que apoiam o nosso partido que é a UEMG a gente até fala isso em alguns quando estão perto e que partido é esse? é a Universidade do Estado de Minas Gerais porque uma universidade ela tem essa marca política mas ela é administração ela é gestão ela é o recurso financeiro também que está disponível e a história das duas universidades ela começa um pouco diferente a Unimontes em 89 ela já tinha uma estrutura maior a UENG não ela foi organizada a partir da opção de cursos que estavam e que eram criados por fundações e o meu curso eu falo o meu porque eu estou lá há 41 anos que era o curso de pedagogia do UENG do Instituto de Educação que era o único curso público que a gente fala na época acho que fora assim talvez a Fundação João Pinheiro mas do ponto de vista de formação de professor era o curso de pedagogia do Instituto de Educação que se originou há muitos anos mas não vou falar de lá porque senão fica parecendo que eu estou apenas ressaltando as qualidades de uma faculdade que eu acho que tem contribuído muito para a formação de profissionais mas enfim quando chegamos ali na universidade em 2018 como gestores apesar ou com muita luta em defesa da organização nossa quer seja estrutural quer seja do ponto de vista do nosso trabalho nós chegamos ali e deparamos com uma situação da universidade com muitas dívidas muitas dívidas momento difícil para o nosso estado muitas dívidas havia até um movimento a UENG vai fechar e aí combinado até com uma possibilidade talvez até tenha sido isso levantado aqui já citado de talvez transformá-la num gold share alguma questão assim mas que logo nós abrimos o debate porque aqui a gente é muito corajosa e andamos com pessoas que tem coragem e a primeira investida que se teve de falar que ia vender a UENG nós somos atrás do candidato e colocamos a UENG é uma autarquia e como a autarquia criada pela assembleia legislativa ela tem que gozar de que? Autonomia também claro entre a teoria e o que está na lei a gente e o que a gente quer nós temos muito ainda que trilhar porque o artigo 207 da constituição fala da autonomia universitária é muito importante isso mas eu participei do movimento constituinte através das entidades de trabalhadores que eu era dirigente ali havia uma discussão logo após a constituição ser promulgada esse artigo precisa de ser regulamentado essa é a grande discussão e não antes que ainda não era sindicato que era proibido ser sindicato era só associação nacional dos docentes essa discussão ela permanece a autonomia precisa de regulamentação a professora da DUSP nos diz que lá em São Paulo as três estaduais já tem uma regulamentação da sua autonomia mas mais do que isso autonomia sem dinheiro no caixa é uma autonomia uma falta quer dizer uma meia autonomia né porque do ponto de vista dos outros estados que não tem uma garantia constitucional de investimento na universidade nas universidades estaduais que seja o Engel e o Unimontes e acontece se não tem nessas universidades a garantia é evidente que nós temos que vir todos os anos abrir a discussão da LOA da LOA né nós já estamos preparando para o próximo ano e o nosso debate aqui a mensagem que eu trago da gestão é que nós fizemos até uma apresentação se for o caso a gente passa ali mas o que que a gente quer e manter como pauta no mínimo inicial é que o orçamento que a gente teve garantido para 2021 a gente possa tê-lo em 22 porque é muito verdade o que que eu falei ah é gente eu parei no tempo desculpa retificando o mesmo que tivemos para 22 que a gente tenha para 23 porque nós já sabemos que tem dificuldade aí da do ICMS vai ter uma redução isso pode diminuir o nosso orçamento a LOA ela é a lei que é aprovada aqui ela vem sendo né minha pro reitora está ali ela mesmo me diz não os valores da LOA estão aprovados 21 22 19 são praticamente o mesmo o importante é o financeiro a suplementação financeira em 2022 nós tivemos 150 milhões de suplementação financeira isso para a universidade gente do estado eu não estou falando da impressão que são para todos isso foi isso é muito recurso mas como o próprio professor aqui disse nós temos dificuldade para fazer o gasto desses recursos porque todas as regras da lei 8.666 que é a lei das licitações enfim do ponto de vista da promoção do investimento nas universidades nós queremos contar com apoio dessa casa aqui para que o nosso orçamento de 2022 no mínimo lógico a gente fez proposta evidente que a gente não ia ficar no mesmo valor mas o patamar inicial de conversa é o mesmo mas nós chegamos estamos apresentando uma proposição que para nós teria que ser o dobro desse valor para que a gente pudesse ter condições de realmente dar para as comunidades de deixar legar as comunidades uma universidade com uma condição estrutural melhor nós fizemos muitas obras nesse período mas ainda temos muito a ser feita eu me lembrei aqui por exemplo da assistência estudantil que eu quero falar para os três setores da assistência estudantil quando chegamos hoje o investimento em assistência estudantil passa de oito milhões era um milhão e meio mas por que fizemos isso porque também aperfeiçoamos a concessão das bolsas do programa de política estadual de assistência estudantil PAES gente é a política que tem de apoio para as duas universidades é essa é suficiente ainda não é suficiente mas eu tenho inclusive que confessar muitas vezes os benefícios que colocamos à disposição que foi o que fizemos em 2021 disponibilizamos 18 mil bolsas para apoio digital no valor de 1.200 reais e nós tivemos pessoas que foram contempladas é o que compareceram para reivindicar essa bolsa menos de 4 mil estudantes então é podemos ter errado na forma de fazer né essa esse processo dos editais mas tudo por edital nada nada fora dos editais então do ponto de vista dos nossos estudantes a nossa universidade né ela está em 20 municípios agora que acontece o estudante ele sai né de uma região próxima mas pode sair de um outro estado vai estudar num daqueles municípios e muitas vezes muitas vezes não ali não não tem o que a Camila e a Nicole a Nicole não Nicole a Nicole colocaram aqui da questão da moradia mas e os restaurantes universitários nenhuma unidade da UENG tem mas então não tem a moradia não tem o restaurante mas o que que nós estamos planejando e temos feito a discussão com o TCE temos que ter coragem de abrir essa discussão do ponto de vista onde é que vamos começar pelo menos a ter um restaurante porque que eu vou ter em Passos e não em Divinópolis ou Leopoldina ou Carangola ou Bar então é lógico não tem e outra questão que é muito importante dizer para quem nos ouve que a universidade ela não tem um setor de obras né a universidade ela recorre ao DR então é o DR que faz as obras e aí a gente está na fila concorre com a estrada concorre com o hospital concorre com N coisas né essa é uma questão também muito importante situar então do ponto de vista da assistência estudantil a luta aí da moçada tem que continuar e eu sei que vai continuar mas nós aqui tivemos e trabalhamos foi uma conquista conseguimos elevar os valores em 25% né foi um tanto para estudantes da UEN quanto da Unimontes assim que teve o reajuste das bolsas da FAPEMIG nós usamos do mesmo pedido né e foi uma uma questão construída junto com os diretórios centrais das duas universidades que eu não gosto o mérito tem que ser também coletivo é isso que a gente não adianta dizer ah foi a gestão não foi uma construção que se deu coletivamente e é por isso que a gente pode avançar mais então tem uma questão deputada que para além dos investimentos é que é fazendo uma pequena correção nós temos um plano de carreira ele foi aprovado em 2005 entendeu ele não é um bom plano de carreira mas ele não é né para do ponto de vista dos valores ficamos 15 anos 17 anos com o plano e ele foi reajustado duas vezes em 10% então as defasagens de recursal está ali está colocada mas mais do que isso quando eu estou falando isso eu estou pensando em professor porque eu sou professora mas vocês não imaginam que grau de perversidade esse plano tem em relação aos técnicos e analistas das nossas universidades a pessoa pode fazer um mestrado um doutorado ela vai gastar 17 anos para ter uma primeira promoção então quem fez esse plano realmente eu falo e teve momentos lá na frente que houve uma modificação para os professores e essa modificação não acolheu os técnicos administrativos então essa é uma outra questão e para os professores é uma demanda nossa não foi aprovada aqui mas eu acho que a Assembleia deveria de novo pensar nisso que é a incorporação das GDPs no salário dos docentes porque isso eleva a nossa base de cálculo da ADE e a questão dos valores a cifra a gente não que a gente se conformou que um doutor começa na UENG em torno de 6 mil reais nós estávamos falando da USP em torno de 13 mil então essas diferenças são cruéis e ainda do ponto de vista de docentes o que a gente pode tá bom eu só estou pedindo licença a nossa reitora Lavínia a presidência prorroga os trabalhos por até duas horas é um procedimento regimental para a gente dar sequência à nossa audiência obrigada obrigada então essa é uma questão que a gente tem e aguarda com ansiedade que é um momento de abrir a discussão como que esse plano de carreira ele tem que ser pensado em 2022 em 2023 em 2005 ele foi um avanço vocês não imaginam que a gente a UENG é de 1989 e eu estou né eu sou daquele curso que era de antes da UENG nós não tínhamos até ali Beatriz nenhum plano de carreira quando ele veio foi uma conquista construída nesse legislativo acho que o maior ganho foi naquele momento antes de 2005 só tinha carro de 20 horas só de 20 horas quando veio em setembro de 2005 que passou todos os a carreira é 40 horas quem quiser poderia naquele momento alguns pouquíssimos fizeram opção por 20 horas porque antes as 40 horas todo final do ano ser efetivo você tinha não era porque é convocado você tinha que ir lá pedir para ser 40 horas e não tinha gratificação de IDE e você não podia ter outro emprego era um negócio assim tem determinados momentos que a gente nem imagina porque que é essa questão então quando vem 40 horas aquilo foi uma questão importante então são batalhas é outra batalha que aí está tudo lá nessa lei de responsabilidade fiscal eu realmente sou daquelas como o professor Carlos Roberto Chamilcuri quando se discutia a lei de responsabilidade fiscal você lembra a gente discutia nos congressos de educação a lei de responsabilidade educacional educacional social evidente mas educacional porque ela poderia existir sei lá para outros mas como que eu vou oferecer educação de qualidade igual foi aquela batalha do teto dos gastos com cortes com não cumprimento dos pisos então essa é uma questão muito importante para nós em relação também aos docentes também preso a essa questão da lei de responsabilidade fiscal que é né Roberto que a gente sempre tem o retorno ali ela não pode ter a dedicação exclusiva porque é considerada vantagem e vantagem ela tem veto pela lei de responsabilidade fiscal mas nós estamos e ficamos devia ter uma possibilidade de uma janela e a gente estava esperando essa janela de sair da lei de responsabilidade fiscal por conta que o legislativo não tem não está no limite prudencial o judiciário não está só o executivo que está no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal desde setembro de 2015 e foi e a UENG ela cresce no caso da UENG exatamente de 2015 para cá em que a absorção de seis fundações então nós triplicamos o número de estudantes o número de professores e o que oferecemos para os professores ó o mesmo plano de carreira lá de trás e que se pensou que a dedicação exclusiva era algo assim um prêmio de tal forma grande que só poderia ter essa dedicação exclusiva se o conselho universitário assim o concedesse e assim hoje então não você pega uma universidade federal eu gosto nós somos estadual mas você pega uma federal passei lá no concurso muito raro alguém que vai entrar ali e que não vai querer trabalhar de forma dedicada à universidade muito raro talvez um curso de medicina mas os outros é o contrário se você não puder ser dedicação exclusiva não não se interessa porque é na dedicação exclusiva que você forma né aquela diferença da universidade é ali que você vai ter os que de fato né e tem muitos não ficam conosco mas vai ter aquele que vai se dedicar porque ele vai ter a condição ali não só de remuneração mas vai ser para ele fazer uma pesquisa que vai durar três quatro anos que vai ser uma produção extensionista que vai ter uma intervenção então não ter dedicação exclusiva como opção na universidade do estado e na Unimonde isso para mim do ponto de vista de professor é um caos um caos também é do ponto de vista né da carreira de servidores eu não poderia deixar de falar e foi isso acho que eu já até mencionei que é que eles chamam de adicional né no nosso plano adicional por escolaridade os servidores tem que entrar na justiça para conseguir esse adicional de escolaridade e muitas vezes nem eles perdem eles perdem ganham aí daí a pouco vai dar um recurso perdem então eu acho que são questões que a gente teria que trabalhar com muito cuidado enfim eu não poderia deixar de mencionar que o investimento o ideal do investimento da universidade seria realmente que fosse uma política de estado não de governo não de governo Roberto mesmo disse ó não estou falando que é só da agora lá para trás também tivemos dificuldade e tivemos mesmo né Roberto quase fechou ali a universidade não passava um recurso para a universidade então o que que nós temos que é acho que ter como meta ter realmente abrir a discussão quem sabe de ter uma garantia em lei né do orçamento das duas universidades já passamos por uma situação disso no governo Itamar ele era o governador a FAPEMIG tinha garantido da constituição me parece que 3 1% né e foi 1% para o ENG para a Unimonte e aí foi considerado inconstitucional por isso é uma construção que tem que se dar pela prerrogativa do legislativo com o executivo né porque se só o legislativo e ali foi aprovou quase por unanimidade mas logo a seguir é aqui que a gente fala batalha de pio você ganha aqui mas perde ali na frente então eu quero aqui dizer que a a a nossa construção do ponto de vista da nossa gestão ela é calcada nesse diálogo com o legislativo no diálogo com o executivo e principalmente né com as demandas que vem do movimento organizado estudantil e dos profissionais né no caso mais docentes os nossos servidores técnicos administrativos não tem uma organização é muito mais robusta mas estão se organizando porque a cidade ela é de todos ela tem que ser para todas e todos né e nós só vamos alcançar e se a gente puder e aí eu sempre falo Damilo é tá aqui no nosso plano de gestão trabalhar junto com a Unimontes porque o que uma avança a outra avança também se uma tem prejuízo a outra também tem então vamos estar né aqui né o tema básico é a promoção do investimento nas nossas universidades é eu quero deixar bem claro que partimos do ponto que organizamos e aí eu gostaria até de rapidamente se for possível não sei se eu tenho esse tempinho de mostrar a evolução ali de como que está o nosso orçamento hoje para todo mundo entender do que que nós estamos falando sobre a possibilidade da gente ter no mínimo em 2023 a mesma configuração orçamentária porque eu sempre que trago só um minutinho Antônio volta eu gosto isso eu gosto sempre de mostrar a nossa universidade do estado de Minas Gerais as bolinhas em azuis são os polos à distância e alguns deles estão com as bolinhas vermelhas elas são as unidades físicas da nossa universidade e a gente fala do mapa para cima nós só entramos ali com a Diamantina fisicamente mas do mapa para baixo é o Eng e para cima é o Nimundes então nós somos muito importantes para esse estado de Minas Gerais em Belo Horizonte nós temos cinco escolas design, música, guinhar faculdade, educação e políticas públicas gestão de negócio acho destacamos pela reserva de vagas que temos nós temos 75% de estudantes que vieram da escola pública isso não é pouco gente essa é uma universidade do povo essa é uma universidade que ela abre possibilidades 18 cidades 20 unidades eu falei 20 cidades há pouco mas na verdade são 20 unidades 18 cidades os nossos cursos lá alguns deles ainda nossa pós-graduação ela ainda está em construção recentemente aprovamos nove propostas entre elas uma de doutorado para ir para cá ainda vamos crescer muito nisso nosso número de alunos 21 mil mas já tivemos quase 23 mil pouco antes né Michelle era um pouco antes de em 19 nós começamos praticamente com 23 é estamos recuperando abrimos para reopção obtenção de novos títulos né e os nossos servidores efetivos ali são 111 mas alguns estão em outros órgãos na universidade mesmo efetivos são 92 então quando se fala assim diamantina só tem um efetivo é verdade mas tem unidade que não tem nenhum por que que não tem nenhum e eu gosto de contar a história a história é a seguinte quando né depois de 25 anos depois de 25 anos que estadualizou as unidades que fizeram opção para incorporar na UENG não se criou um cargo nem de professor nem de técnico e nem de gestor então os diretores não tem cargo de direção das unidades acadêmicas aí a gente vai falar ah não mas então fez errado eu acho que fez mas eu não olho isso como uma forma derrotada porque pior do que isso é que essas unidades que deram né triplicar o tamanho da universidade abriram possibilidade ali ó de quem não tinha condições de estudar estudar numa universidade pública e dizer e bater no peito eu sou aluno eu sou aluna de uma universidade pública gratuita esperamos que de qualidade socialmente referenciado que é o nosso trabalho próximo então aí eu acho que a gente pode passar mais rapidamente mas só para entender né o tamanho da nossa universidade os cursos ok ok uhum sim e aí o nosso orçamento a gente trouxe esse orçamento do ponto de vista é eu tenho que olhar aqui porque ali eu não enxergo não mas enfim é de 2013 que nós tínhamos 5 mil alunos nós hoje né chegamos aí em torno dos 21 mil vamos supor 22 mil alunos nosso orçamento ele dá um salto é 21 e 22 mesmo porque tivemos suplementação financeira não é isso senhor é como chama a suplementação orçamentária é de 150 milhões de reais aqui então nós estamos com esta situação esse azul de cima aí da coluna é um azul mais claro ele é exatamente aquilo que a gente chama de investimentos que é onde a gente pôde trocar as carteiras trocar compramos mais de 5 mil computadores que mais equipamentos de laboratórios isso então foram investimentos que ainda estão em fase de alguns dedos de licitação outros já chegaram e aí vivemos com a situação né no hora do almoço a gente pôde conversar também porque numa unidade tão importante como citada aqui a gente não tem uma bibliotecária fizemos 3 vezes o edital deu deserto mas dá o deserto porque pode ser que não tenha profissional naquele lugar mas pode ser também porque a remuneração é muito baixa gente nós só temos dois cargos na UEM ou é técnico ou é analista não tem outro então é ensino médio e ensino superior que neste caso 2.600 né o analista 2.600 reais mês então o que que a gente fez nesse período compramos biblioteca no caso do direito todos os livros que estão na biblioteca físico estão na biblioteca virtual e tem uma específica de direito e tem uma outra mais ampla que é o que a gente está tentando fazer mas é tampar o sol com a pineira porque precisa de ter realmente bibliotecário mas estamos muito mas muito esperançosos porque tivemos a autorização para fazer o concurso de técnicos e analistas não o suficiente que precisamos não o suficiente mas para suprir as vagas que estão em aberto que são cerca de 170 então a gente fala assim mas nós vamos fazer um concurso só para 170 sabe por que que é só para 170 que a Assembleia não pode criar e nenhum governo pode criar cargos não pode criar porque senão deveria ser o momento de criar cargos lá para Passos para Diamantina para essas unidades que eram fundações então só tem criado em lei acho que 270 cargos não é isso? hein? 217 então essa é uma situação que a gente tem que conviver com ela eu quero antes de finalizar a minha apresentação aqui eu não poderia deixar também de registrar o meu repúdio a essa visão machista misógina de qualquer que seja a pessoa pode ser a mais importante ou a menos importante da atitude em relação a deputada Beatriz Serqueira mulher precisa de um 38 carregado isso é um absurdo que nós não podemos compactuar nós temos que fazer né aqui uma chamar né para uma reflexão porque nós estamos vivendo um momento sabe Beatriz que hoje em dia ficou né a naturalização a banalização da vida e a naturalização das idiotices né de se se pode não se tem mais vergonha de se falar absurdos né de se registrar de se fazer questão de trazer para o debate para né a rede social como se ela fosse anônima ou mesmo para né um registro como este aqui que a gente pode é falar o que quiser atacar quem quiser e acima de tudo o discurso de ódio gente nós temos um papel fundamental nas nossas universidades não podemos permitir que essa questão passe de forma como se ah isso não fosse conosco é conosco sim a universidade é a formadora é aquela que vai dar condição para que a nossa juventude as nossas estudantes os nossos estudantes possam realmente pensar e acreditar ter mais esperança num país melhor num país mais democrático mais inclusive com mais justiça social e sem discurso de ódio não podemos aceitar isso então eu agradeço muito e termino aqui a minha frase agradecendo que na UENG estamos de portas abertas para construirmos juntas e juntos uma UENG cada vez melhor e podem ter certeza mantemos sempre coragem para seguir defendendo a UENG e toda a nossa comunidade acadêmica a UENG é de todos nós obrigada obrigada Lavínia agradecê-la também pelo seu posicionamento contra a violência política de gênero misoginia as recentes ameaças de morte que eu recebi então gratidão pelo posicionamento como de todos que na mesa estiveram e se posicionaram o posicionamento é importante para todos nós enquanto sociedade de modo que essas violências elas sejam rigorosamente punidas e que nós possamos avançar para uma sociedade sem violência eu quero registrar aqui antes de fazer o encaminhamento final algumas participações o Cássio Diniz de Campanha já visitei a unidade da UENG em Campanha tem inclusive uma um projeto de lei de doação do prédio do fórum para a UENG para novas instalações da UENG o Cássio nos diz nos cumprimenta saudações a do UENG sessão sindical do Andes que essa comissão tem um ótimo trabalho nessa audiência tão importante para lutarmos por um orçamento digno para o ensino superior público em Minas como também defender a autonomia universitária na UENG e na Unimontes Renata de João Mulevad nós servidores administrativos estamos acompanhando a reunião e aguardamos proposições positivas para a nossa categoria a Viviane de Belo Horizonte contribuímos de forma efetiva para que a mão de obra de Minas seja cada vez mais qualificada ainda que hajamos nos bastidores em nome dos futuros profissionais que continuamos colocando no mercado olhem pelo administrativo da UENG e da Unimontes precisamos ser devidamente valorizados França de Belo Horizonte esperamos que essa reunião surja alguma melhoria para o administrativo das universidades que atualmente sobrevive com salário de R$ 1.050 eu quero deixar uma sugestão nós já tratamos da carreira e do cumprimento do acordo judicialmente homologado em relação aos docentes hoje estamos tratando da questão dos investimentos autonomia universitária já promovemos também discussões sobre orçamento da UENG quando a peça orçamentária chegou aqui a Assembleia a gente promoveu discussões na comissão de educação então eu quero deixar como compromisso de encaminhamento fazermos uma audiência específica para tratarmos da situação dos servidores administrativos da UENG acho que é uma demanda importante se nós ainda não tivermos requerimento aprovado porque aqui é possível que a gente já tenha apresentado algum requerimento vou apresentá-lo na próxima reunião que tem a coro e já fica como o primeiro encaminhamento da nossa audiência o segundo encaminhamento essa audiência foi uma audiência para escutar os nossos convidados e convidadas as nossas seitorias para que nós possamos elaborar as proposições legislativas necessárias de forma a fortalecer como política do Estado a nossa UENG e a nossa Unimontes incluindo aí o investimento o financiamento das nossas universidades UENG e Unimontes e também tratando da autonomia universitária que nos é tão importante tão necessária então qual é o nosso encaminhamento todos trouxeram suas contribuições trouxeram suas discussões tivemos também algumas apresentações nós vamos agora fazer um procedimento interno enquanto Assembleia Legislativa isso acontece por meio de um procedimento que nós mesmo abrimos internamente para que do ponto de vista interno pela consultoria da casa a gente tem a elaboração da proposição necessária após a elaboração eu submeto a todas as entidades que estiveram aqui conosco de modo que também possam fazer as suas contribuições e nós façamos a apresentação acho que essa é uma forma da gente fazer a disputa da nossa da valorização das nossas universidades como políticas de estado contribuindo para que o legislativo também tenha uma atuação propositiva e não reativa não só de denúncia em que pede denúncia é muito importante mas que nós possamos fazer também esse encaminhamento de forma propositiva então esse vai ser o nosso segundo encaminhamento toda a contribuição trazida aqui nas falas de todos os nossos convidados nós vamos agora abrir o procedimento interno para avaliação e consolidação da proposição necessária para garantir os objetivos dessa audiência a autonomia universitária a regulamentação enfim o que ainda é necessário também o seu financiamento eu tenho projetos de lei individualmente já protocolados mas eu entendo também que essa essa luta é uma luta para além de um mandato de um parlamentar e por isso que nós a trouxemos de forma pública via comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa ao finalizar eu quero primeiro agradecer todos os convidados e convidadas que estiveram conosco durante a realização dessa audiência e me permitam finalizar com um pequeno texto que eu recebi no período da manhã que eu acho que vai servir para muitas de nós o texto é da chama Conselhos para a Mulher Forte Gioconda Belli Nicarágua 1948 se és uma mulher forte te protejas das hordas que desejarão almoçar teu coração elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra se vestem como culpas como oportunidades como preços que se precisam pagar te cutucam a alma metem o aço de seus olhos ou de seus prantos até o mais profundo do magma da sua essência não para alumbrar-se com teu fogo senão para apagar a paixão a erudição de tuas fantasias se és uma mulher forte tens que saber que o ar que te nutre carrega também parasitas verejeiras miúdos insetos que buscarão se alojar em teu sangue e se nutrir do quanto é sólido e grande em ti se és uma mulher forte se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas então é invocando a memória de mulheres antigas invocando a memória de todas as mulheres que antes de nós enfrentaram todas as violências a misoginia o feminicídio a violência política de gênero é que eu encerro essa audiência dizendo a todas nós para nunca nos calarmos sempre denunciarmos e alertando que o enfrentamento de todas as violências que nós sofremos não é uma tarefa somente de nós mulheres é uma tarefa de toda a sociedade porque cada vez que a violência avança contra nós nós retrocedemos enquanto sociedade nós nos diminuímos enquanto sociedade então façamos da luta pela vida pela vida com dignidade pela vida com respeito a todas as mulheres algo que seja parte da vida de todas nós e de todos nós porque essa é uma responsabilidade enquanto sociedade e enquanto civilização muita gente aperta o gatilho junto com quem segura a arma muita gente fomenta as violências de várias formas então a responsabilidade ela não é somente individual ela é enquanto sociedade então avancemos para que nós tiremos do nosso dia a dia tudo aquilo que hoje nós temos que denunciar nós somos uma sociedade com misoginia com violência política de gênero morremos por sermos mulheres interromper esse ciclo de ódio de morte da violência como forma de fazer política o empoderamento da violência isso é responsabilidade de todos nós cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos da ata E aí